Eu tô curtindo a 102, a sua nova rádio, Rio FM. ZYB 797, 102.3 MHz, Rádio Rio FM 102. O meio outono na Rio FM é muito melhor, Rio FM. Começa agora o Jornal da Rio, primeira edição. Em destaque, os principais fatos do dia, com a opinião de quem acompanha de perto todos os detalhes da notícia. Está no ar, Jornal da Rio, primeira edição. O jornalismo mais independente das manhãs sergipanas. Os bastidores da notícia, você fica sabendo aqui. Marcos Aurélio. Seis horas, mais um minuto na capital sergipana. Obrigado a você, viu, pela companhia de sempre, por estar conosco durante toda essa semana. Meu querido Altino da Fonseca, já ligado aqui no Jornal da Rio. Obrigado, obrigado a você e a todos que estão sintonizados na Rio FM 102.3. Pelo rádio, pelo canal do YouTube da TV Rio, TV Rio FM Aracaju. Pelo celular, fantasticamente você, muito obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência. Deixa eu passar aqui para o meu querido Robson, o vídeo do ministro Lewandowski sobre as saidinhas. Aqui o programa, a gente faz o programa, já transmitindo aqui as matérias para a central de produção da rede Rio FM. Seis horas, dois minutos. Estamos iniciando mais uma edição do seu Jornal da Rio, aqui na Rio. São três programas de jornalismo, esse, elas são quatro. Nós temos o Márcio Prata, com o Mr. Oliver, dando um show de notícia na madrugada, formação com tranquilidade. A partir de agora, de seis às oito, estaremos nós aqui, eu, Ana Isabel e Robson, conduzindo o Jornal da Rio Primeira Edição. Meio-dia, às 14h, meu amigo grandão, Fábio Henrique. E das 17h às 19h, Jailton Santana, o líder com o Kel Matos e Sandra Dantas. Meio-dia, Fábio Henrique, uma produção de Manuel Oliveira, o amigo de Márcio Macedo. Não é Cachimbo, Cachimbo está dizendo que é. Cachimbo é o condutor da viatura, da unidade móvel de Fábio Henrique de Carvalho. Seis e três, papoca e o cheiro de manchete, bora. Manchetes. Eduardo Amorim, só pensa naquilo. É, vou repetir. Eduardo Amorim, só pensa naquilo. E ainda revira os olhos. Vou repetir. Eduardo Amorim, só pensa naquilo. Revirando os olhos. Mas, Emília Correia não quer. Repetindo. Emília Correia não o quer na vice. Na chapa dele de vice. Pode ser obrigada a aceitá-lo. Essa teria sido uma condição para Emília ir para o PL. Colocar Eduardo Amorim na chapa como vice. A informação que eu tenho é que ela não suporta a ideia de tê-lo como vice. O motivo só ela pode explicar. É sobre isso. Os detalhes daqui a pouco no Jornal da Rio. Primeira edição. Após votação na Câmara Federal, que escancarou, que colocou as vísceras para fora da base bolsonarista na Câmara, na defesa de um criminoso, acusado de um crime, acusado de ter mandado matar a vereadora Marielle. E o motorista Anderson, a base bolsonarista está nua no Brasil. Qualquer discurso agora de que bandido bom é bandido morto, morreu. Acabou-se, sepultado, esse discurso da base bolsonarista na Câmara Federal. Colocando, deixando isso bem claro, viu? Aliás, essa história de bandido bom é bandido morto é bom no discurso, né? No discurso, na hora que tem, daqui a pouco eu falo sobre esse assunto, viu? Seis horas, cinco minutos. Anotem. Bira Barreto, no progressista, é o nome que a família do ex-governador Jackson Barreto escolheu para levar à Câmara de Vereadores. Eu vou repetir, Bira Barreto é o nome que a família do ex-governador Jackson Barreto, em reunião, uma foto grande de muita gente, é o nome escolhido para levá-lo à Câmara de Vereadores, pelo PP. E há quem aposte que ele será o único eleito dentro do PP. A disputa seria contra o sobrinho de Laércio Oliveira. Esse é o panorama do progressista. Fabiano Oliveira, Nisabelli, terminou a missa, a missa de Fabiano Oliveira acabou. Quem te liga? Tô na missa. Ô, cabeça! Cabeça! Vibrações positivas! Cadê Vossa Excelência, cabelo? Você tá me enrolando, é? Ô, Fabiano, você tá me enrolando, é, Fabiano? Não enrole não, cabra, velho. Quero ouvir você, viu? Desistiu do projeto de ser prefeito? Ou está costurando aí pra ser o vice? É sobre isso que eu quero conversar com você, cabeça. Seis horas e mais seis minutos. No programa de hoje eu vou trazer um panorama sobre dois países. Brasil e China. Um comparativo dessas duas potências continentais. O que aconteceu com o Brasil nos últimos anos e o que aconteceu com a China. O primeiro dado, a primeira informação. No ano de 1980, para a China produzir o que o Brasil produzia em um ano, você entendeu? Para que a China produzisse o que o Brasil produzia em um ano, a China precisava de um ano e três meses. Ou seja, três meses a mais para produzir o que o Brasil produzia em um ano. Sabe quanto é hoje? Sabe quanto tempo a China precisa para produzir o que o Brasil produz em um ano? Daqui a pouco você vai saber. E aí nós vamos conversar sobre isso, viu? Seis horas e mais sete minutos. Alô, própria. Meu amigo Luciano de Menininha. Meu querido Luciano de Menininha. Eu lhe vi, viu? Eu lhe vi nas redes sociais, Luciano de Menininha. Estou lhe vendo, cabavé, com a certidão frondosa, não foi? Está apto a disputar a eleição em propriedade. Luciano não foi candidato na eleição passada? Foi. Foi candidato, acho que é deputado federal. Não foi, Luciano? Foi. E tem uma história de que ele não podia ser candidato agora. Por que ele não podia ser candidato? Pois. Luciano de Menininha já pegou e postou na rede social dele a certidão. colocando ele apto a disputar, é, colocando ele apto a disputar a eleição lá no município de Propriar. E eu quero ouvir, meu querido Luciano de Menininha, aqui no Jornal da Rio, primeira edição. Às seis horas da manhã, mais oito minutos, meu compadre Lula. O que é, Marcos? Você já quer uma hora até. Hein, Marcos? Deixa eu acordar essa hora no Palácio da... Meu compadre Lula vai vetar, aliás, já vetou, parte da lei aprovada no Congresso Nacional que proibia a saídinha temporária. Lula vetou parcialmente, deixou o trecho que permite a saídinha para visita aos familiares. Aviso do Congresso Nacional. vai derrubar o veto no Congresso Nacional, o recado já foi dado. Esse veto será derrubado e as saídinhas temporárias serão proibidas no Brasil. Também é um tema que eu vou discorrer no programa de hoje. E o STF, hein? STF, duas decisões que vamos destacar hoje. A primeira delas, pasme, você tá sentado? Tá deitado ainda? Se tiver deitado, levante. Levante da cama, que já é hora de levantar. Seis e dez da manhã. STF proíbe abordagem policial baseada em cor da pele ou gênero. É. STF proíbe abordagem policial baseada em cor da pele ou gênero. E precisa de decisão do STF? Precisa de uma decisão do STF para que uma abordagem policial não seja feita cujo parâmetro venha a ser a cor da pele, o preto, ou o gênero. É isso, hein? Aí precisou de uma interpretação de uma reunião de relatório de parecer da Suprema Corte do Brasil? São essas coisas que o Brasil não vai pra frente. São esses... É esse... Daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. Jesus amado. Seis da manhã, mais onze minutos. A outra decisão do STF. Essa tá de parabéns. Essa aqui eu bato palmas para o STF. Estado deve indenizar vítimas de bala perdida em operações policiais. Tá correto. E mesmo que o laudo, o resultado seja inconclusivo, se foi a polícia que disparou, se teve bala perdida, uma vítima fatal, a família deve ser indenizada pelo Estado. Se o inquérito apontar para que o disparo tenha sido do bandido, da polícia, seja de quem for, morreu vítima de bala perdida, o Estado da pessoa, onde a pessoa mora, deve indenizar a família da vítima. Seis horas, onze minutos. Vou falar em lei. No Vietnã, bilionária, uma mulher bilionária, acusada de fraude, que envolve 136 bilhões de reais, condenada à morte. Foi condenada à morte uma bilionária, acusada de fraude, praticou fraude, que gira em torno de 136 bilhões. No Vietnã não tem conversa. Lá eu queria ver Eduardo Bolsonaro, alegar, não é porque a Constituição entenda, vamos dar, vai Eduardo Bolsonaro pra lá. Vá defender quem fraudou Eduardo Bolsonaro. Vá defender bandido Eduardo Bolsonaro. Vá, meu filho. Seis da manhã, mais doze minutos. Vamos dar o nosso giro pelas manchetes nacionais e internacionais, meu caro Robson. Muito obrigado. Portal Metrópole. Lira, ataca a padilha. Vá atacar a padilha, vá. Ataque a padilha, vá, 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 ataque a padilha, vá. Lira, ataca a padilha, articulador de Lula. Segundo Lira, ele é um desafeto pessoal e incompetente. Padilha reage. Não mexa com padilha. Você mexa com padilha, a legião vem embora, viu? Padilha reage. Reage a críticas e exibe vídeo onde Lula elogia e fala da competência. Sabe o que é isso? Tem nada... Emendas, espaço no poder, cargo, verba, liberação de emendas. É só isso. Esses recados de Lira, vem, fala grosso. É porque é incompetente, é desafeto. É mandando recado para Lula. Libera o dinheiro aqui das emendas, dos deputados, que a base está revolta. A base está revoltada. Libera o dinheiro. Aí a padilha faz. Pera aí, meu. Tinha calma. Aí é demais. Aí é demais. Lula diz que eu sou porreta. Tudo isso é disputa do poder. Aí sabe quem entra na jogada? Pacheco, presidente do Senado. Chegou e disse... O padilha é altamente competente. Ou seja, já deu recado para Arthur Lira. É a briga do poder em Brasília. Você não se engane não, viu? É impressionante a briga do poder em Brasília. Lula sanciona a lei, mas mantém direito à saidinha. Aquilo que eu já destaquei. Bolsonaro compartilha no WhatsApp. Críticas de Musk ao STF. Tem um vídeo, eu não sei se eu baixei, mas eu acho que sim. Eu vou transmitir aqui. O cara vai na rua e pergunta sobre o que o cara está achando da briga de Musk com o Xandão. É cada resposta inusitada. O povo lá quer saber dessa briga, rapaz. E o povo está interessado em saber o que Elon Musk pensa, o que ele está dizendo. É um assunto sério, nós vamos tratar daqui a pouquinho, viu? Seis e quatorze da manhã. Uma boa notícia para os servidores públicos federais. Ministra, garante reajuste de dezenove por cento para servidores no governo Lula. Para este ano, nada. Neca de Pitibiribas para dois mil e vinte e quatro. Dois mil e vinte e cinco, dois mil e vinte e seis. A ministra garante que o governo Lula vai reajustar os salários em até dezenove por cento. Plástica no rosto e dono de sete igrejas. Saiba quem é colorido. Sabe quem é colorido, Robson? Ex-número dois do PCC. Plástica no rosto e dono de sete igrejas. Igreja abençoada, rapaz. Está vendo? É, meu filho, é abençoadíssima. Nunes Marques autoriza a investigação contra Luciano Bivá após ameaça a Rueda. É aquela briga do União Brasil. O Rueda contra o Bivá, os mangangões do União Brasil. Cenas fortes. Mulher morre atropelada em calçada por ônibus. Isso aqui é do Metrópolis. Seis e dezesseis. Qual a previsão do tempo hoje? Ela causou amanhã. Teve chuva à noite, né? Um chuvisco à noite. O tempo parcialmente nublado. O sol já surgiu ali, não foi, Isabelle? Como é? Tímidamente. Deixa eu dar o bom dia, Isabelle. Porque nunca vai essa semana, não dei bom dia a ela. Cadê a vinheta de Ana Isabelle, por gentileza? Cadê? Ana Isabelle. Bom dia, minha querida Ana Isabelle. Bom dia, Marcos. Bom dia, Robson. Bom dia aos ouvintes da Rio FM. E sextou, né? O sol está aparecendo aqui ainda timidamente. Será que o São Pedro também sextou, não? Rapaz... Espero que sim, viu? Porque daqui pra frente eu quero é sol. Aproveitar o final de semana, né, Marcos? Pelo amor de Deus. É, né? É. Apesar de que o calor está tão forte que a chuva vem pra aliviar, viu? É, Fábio. Porque calor temos, né? Temos. Temos bom calor e vai esquentar mais ainda, né? Pelo menos a temperatura dos bastidores da política. Aí não vai esquentar não, aí está fervilhando. Está pegando fogo, né? Ah, e você está lá naquele bolo, né, Marcos? Sabe bem de todas as informações, trazendo primeira mão aqui pra gente. Né? Eu não sei de nada. Fica todo mundo conectado, querendo saber do que vem da Rio FM, aqui do Jornal da Rio Primeira Edição. E fica com raiva. Tem gente que fica com raiva. Marcos gosta tanto de trabalhar que até no meio-dia ele tem as suas aparições, né, Marcos? Vem, venho sim pro meu amigo grandão aqui, Fábio Henrique, tem umas entrevistas boas que a gente coloca aqui. É importante, Elisabelle. Aí você cola, né? Né? Mas é importante. Ficar sempre muito bem informado e trazer as notícias aqui de primeira mão pros nossos ouvintes. E a Maria está bem? A Maria está maravilhosa. Ela teve doentinha esses dias. Meio febril, mas agora está... Engraçado, você fala isso, algumas amigas têm me relatado que os filhos estão tendo febre, tem uma crise aí meio que... Mas e quando surgem esses surtos, né? As virosezinhas, né, Marcos? Mudança de temperatura, calor, chuva, chuva, calor... Também criança nessa fase que tudo que pega, coloca na boca aí é inevitável, né? É fato. Por isso que lá no interior da Palmeira a gente ficava na lama, na poeira, no barro. E não tinha nada, né? Os anticorpos geravam tudo. Matava tudo. As bactérias não queriam nem saber. Passavam assim, já saiam pulando. Aquilo não vou, não. É bem sobre isso. Obrigado, Viola. Daqui a pouco tem destaque. Marcos, vamos ter entrevista com o Rabson, da Aerotur. Vamos, da Aerotur. É isso? Aliás, ele vem trazendo informações quentíssimas aí sobre o turismo, pacotes de viagem. Quem quiser já se programar o momento agora, viu? Eu acho importante, viu? Vamos que vamos, Marcos. Seis horas e mais dezoito minutos na capital sergipana. Finalizamos o nosso giro de manchete, meu caro. Prepara aquele vídeo que ele mantém do Lewandowski, que era ministro do STF e agora é ministro da Justiça, que eu vou comentar sobre as saidinhas temporárias. Hoje nós vamos fazer, tirar aqui o programa, além das entrevistas que nós vamos intercalando aqui, nós vamos compartilhar opiniões, as minhas, aquilo que eu penso. Você manda a sua opinião em áudio ou em mensagem, bota logo na tela ali as mensagens dos ouvintes. E para a gente fazer um programa hoje interativo, com a sua participação. Viu, Carlinhos do Brito? Carlinhos, por exemplo, tem uma reivindicação e ele, quando as pessoas reclamam, é preciso dar atenção. Carlinhos, desde o início, que vem pedindo sinalização ali na BR-235, no trecho Itabaiana, que faz a conversão ali para Campo do Brito, Lagar. E ele vem pedindo. O Denit me colocou uns piquetezinhos que são sinalizadores. Vai funcionar? Reduz? Não sei. Mas acidentes estão acontecendo ali naquele trecho. Aí o Carlinhos diz, está agorando. Não é questão de agorar. Ninguém está dizendo porque deseja que aconteça a morte. Você percebe o perigo e começa a se preocupar. E no caso de Carlinhos, lá do Brito, o que é que ele faz? Ele liga para o rádio. Ele tem acesso aos rádios, a Narciso, a Foca, a mim, aos demais. Lá em Itabaiana, ele cansa de fazer reclamações também dos colegas lá de Itabaiana, da capital do Agreste, da Princesa, da Itabaiana FM, para reivindicar. E ele, como cidadão, tem o direito de fazer isso. E pede. E ele está sempre pedindo. E, infelizmente, tem ocorrido morte. Meu querido Ralf Luíde, superintendente do DENIT, atentai para aquela região. Há uma possibilidade de uma lombada eletrônica naquele trecho, limitando, sim, a 40 km por hora. Nós temos, em alguns trechos da BR-235, a 40 km por hora. Rio das Pedras, necessário ter. Temos, é uma comunidade onde crianças, idosos, adultos, atravessam. É um bairro, quase que um povoado, mas é quase um bairro de Itabaiana, com grande movimentação na pista. E aí, uma lombada, tem um quebra-molas, e logo na sequência, uma lombada, limitando, eletrônica, limitando em até 40 km por hora. Uma lombada, necessária, providencial, para evitar acidentes, para evitar mortes. Me recordo, há cerca de 15, 20 anos, eu testemunhei um acidente ali no Rio das Pedras, onde o senhor perdeu a vida, atropelado por um veículo. E aí, quando as autoridades começaram a colocar quebra-mola e depois a lombada eletrônica, nunca mais nós tivemos registro de morte, de acidente, nem de atropelamento. É uma comunidade. Ali, no entrocamento da BR-235, em Itabaiana, para Campo do Brito, São Domingos e Lagarto, necessário se faz uma lombada eletrônica. É preciso ter uma lombada eletrônica ali. Às vezes o caminhoneiro vem, o motorista vem, em alta velocidade, 80, 100, vai. Uma moto passa, uma criança passa, um adulto passa, uma outra carreta está fazendo a conversão, um outro carro está fazendo a conversão, é atingido de cheio. Quando você obriga o motorista, o ideal seria a educação do brasileiro, mas não adianta. Quando você obriga ele a parar, sob pena de pagar uma multa, aí ele reduz a velocidade. Infelizmente, é o que temos no Brasil. Não adianta, é o que temos no Brasil. E aí, eu faço aqui um apelo ao querido Ralf Luíde para colocar uma lombada eletrônica. Sei que você está tomando medidas paliativas. Sei que ali são medidas paliativas. Tem uma sinalização lá na BR-235, que eu presenciei, recebi relato. Sonoro, sinalização sonora. Na BR-235, no entrocamento que vai ali para o Brito e Lagarto. Mas, meu querido Ralf, se já não pediu, peça uma lombada eletrônica em 40 km por hora, para evitar que tenhamos notícias de tragédias naquele entroncamento. Um abraço, Ralf. Vascaíno, de boa cepa. Obrigado pelo carinho da audiência também. 6h23. Coloque no ar, por favor, a fala do ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, falando sobre as saidinhas temporárias. Cumprimento a todas e a todos. E gostaria de te comunicar que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, depois de se debruçar sobre o projeto de lei 2253 de 2022, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, decidiu sugerir um veto pontual ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com anuência aqui do nosso querido ministro Jorge Messias, que é o titular da Advocacia Geral da União, por razões de inconstitucionalidade. O que nós queríamos dizer é que este veto pontual se singe apenas na restrição das chamadas saídas temporárias estabelecidas pela lei de execução penal, que é uma antiga lei de 1984, que foi promulgada ainda durante o regime militar, no sentido de permitir, e apenas nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional, no sentido de permitir a saída dos presos que se encontram no regime semiaberto para visitar as famílias. Porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna. Abra aqui. Veja, essa é a explicação do ministro Ricardo Lewandowski. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui, de forma muito tranquila, o que foi aprovado e o que o presidente Lula vetou. O que você vai ver, muita farofa sendo jogada no ventilador dessa história. Veja o que muda para os presos com a lei da saídinha sancionada pelo presidente Lula. O veto será analisado pelos deputados e senadores, que poderão manter ou derrubar o veto do presidente. A nova lei possibilita visita de presos a familiares, mas mantém outras restrições à saída temporária. Vamos lá. O presidente Lula sancionou na quinta-feira 11 lei das saídinhas que restringe a saída temporária. No entanto, o presidente vetou um trecho do texto aprovado pelo Congresso que impediria os detentos de deixar a cadeia para visitar a família em feriados e datas festivas. A prática tem como objetivo ressocializar os presos. O veto foi sugerido pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Outras restrições foram mantidas. Vamos ao que foi mantido. Crimes hediondos. O texto amplia as possibilidades de veto às saídinhas de condenados que cumprem pena em regime semiaberto. A lei também impede que os condenados por crimes com violência ou grave ameaça deixem a prisão temporariamente. Entre os que ficam impedidos de sair da cadeia temporariamente estão os condenados por estupro, homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e tráfico de drogas. Você entendeu? Estão proibidos, mesmo com o veto do presidente, e Lula não vetou essa parte, mas estão proibidos da saídinha temporária, lei aprovada pelo Congresso, aqueles que foram condenados por estupro, homicídio, latrocínio, roubo seguido de morte, e tráfico de drogas. Como é, atualmente são impedidos apenas os condenados que cumprem pena por praticar crime hediondo com resultado em morte. Progressão da pena também teve alterações. A lei de execução penal passa a prever que a progressão de pena para um regime menos gravoso só poderá ser concedida ao preso que tiver boa conduta e for aprovado no exame criminológico, que leva em conta aspectos psicológicos e psiquiátricos. Além disso, só poderão progredir ao regime aberto presos que tenham resultado positivo no exame criminológico e demonstrem comportamento de baixa periculosidade. Atualmente, o modelo como é atualmente, o exame criminológico não é obrigatório para a progressão de regime, mas pode ser exigido pelo juiz em decisão fundamentada. Próximo, tornozeleira eletrônica. Permite ao juiz de execução determinar a monitoração eletrônica ao decidir pela progressão do condenado ao regime aberto. O texto sancionado também permite ao juiz impor o uso de tornozeleira ao preso em liberdade condicional, regime aberto ou semi-aberto. Número de saidinhas. A quantidade que o preso em regime semi-aberto tem direito. O projeto sancionado também revoga o dispositivo de lei de execução que permite ao preso pedir até cinco saídas de sete dias por ano. Hoje, todo preso do semi-aberto tem o direito de pedir até cinco saídas de sete dias por ano. Vocês conseguiram compreender? Porque o que você vai ouvir, já deve ter visto nos grupos de WhatsApp, nas discussões, é que Lula está defendendo o bandido e liberou as saídinhas. O Congresso aprovou, proibindo total, Lula, orientado por Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, e por todos os especialistas, inclusive aqueles que gerenciam o sistema carcerário. Nós temos grandes juristas que defendem o processo de ressocialização às saídinhas temporárias, mas é importante deixar claro que precisava de um regramento. Precisava de um regramento, sim. Condenado por estupro, por crime hediondo, por homicídio, vai cumprir apenas sem o direito da saídinha. Vai. Não é justo mesmo. Ah, Marco Aurélio, mas o bandido que está preso, se sair, vai cometer crime. Dependendo, a partir de agora, com esses critérios estabelecidos, bom comportamento e tal, ele não deve cometer crime, nem assalto, nem coisa nenhuma. Se cometer, perde o direito da saídinha e vai cumprindo a pena, e vai pagar ainda pela pena do crime que cometeu na saídinha. São coisas que precisam ser discutidas de forma sóbria, de forma sem o peso ideológico. O Brasil passou, e eu espero que um dia a gente saia dessa tenebrosa atmosfera, de um clima, sabe, beligerante, um clima de guerra o tempo inteiro. Pessoas não se dispõem a ouvir o outro. Pessoas não se dispõem a tentar entender a fala do outro para fazer um raciocínio lógico. É preciso ter essa capacidade. De você entender, tá, o que é que você está defendendo? Eu estou defendendo. Por quê? Tem que só parar para pensar. Vou voltar ao caso do crime lá do brasão, do deputado federal. Estadão acusado, preso pela polícia federal. Ordem de prisão pela justiça federal, pelo STF. Com as provas todas, todo levantamento, com depoimento, com delação premiada. Claro, o inquérito está em curso. Não foi concluído ainda. O brasão amanhã pode ser solto? Pode. Se a justiça entender que ele pode responder em liberdade, sim, vai lá à justiça e dá autorização para ele responder o processo em liberdade, sim. Qual foi a crítica que eu fiz e faço ao Eduardo Bolsonaro e Companhia Limitada? É a forma como ele, de forma assintosa, tenta enganar a população. Você podia defender o cara e dizer, eu vou votar pela liberdade dele, porque gosto dele, sou amigo dele, não concordo. Agora que inventar negócio de constituição, menos. E o que me deixa mais assim, em observação, que eu não fico chateado, não fico com raiva, é a turma tentando passar pano. O que tem de amigos meus passando pano, eu só digo, deixe de passar, acabe, pare de passar pano, viu? 6h33, intervalo comercial. Lembrando a você que o programa, nosso programa tem oferecimento da Aracaju Card. É o sistema que gerencia o transporte coletivo em ônibus da Grande Aracaju. E graças ao Jornal da Rio Primeira Edição, o subsídio existe. É uma realidade, tanto da Prefeitura de Aracaju, Prefeito Edivaldo Nogueira, como do governador Fábio Mitidieri, que isentou o ICMS do óleo diesel para as empresas em até 10 milhões de reais por ano. E o Prefeito Edivaldo, acho que é 1 milhão e 600 mil por mês, que é colocado no sistema. Parabéns a ambos. Parabéns à Câmara de Vereadores. Também um abraço ao querido Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara, e a todos vereadores. Vereador Isaac, cadê Dienes? Dienes já acordou, Câmara, velho? 6h34 da manhã. Até para o comercial, eu volto em dois minutos, um instante só. Você está ouvindo o Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder e independente. Rede Rio de Comunicação. Agora ficou mais fácil recarregar o seu cartão Mais Aracaju. A Rede Pio está na cidade para tornar o seu dia a dia mais prático. São diversos estabelecimentos que disponibilizam nossos serviços. Acesse pio.com.br e conheça a nossa rede de vendas, com opções de pagamento como dinheiro, piques, débito ou crédito. Vai usar Mais Aracaju? Escolha a Rede Pio e tenha facilidade no seu dia a dia. Você busca uma experiência gastronômica inigualável? Então venha nos conhecer. Delicice com cortes especiais, carnes preparadas na barrilha argentina e um buffet repleto de opções e sabores. Nosso ambiente aconchegante e intimista é perfeito para momentos especiais. Além disso, aprecie frutos do mar e deixe se envolver pela música ambiente. Sal e brasa é mais do que uma churrascaria. É uma experiência única. Venha conhecer a melhor da gastronomia conosco. Lojão Façolto. Faça o seu cadastro de cliente VIP e ganhe até 10% de desconto comprando a unidade de cada produto. É isso mesmo. Você enche o seu carrinho com a quantidade que você precisa e ganhe até 10% de desconto. Aproveite as ofertas da semana. Colocão de milho nordestino, 500 gramas, 1,39. Arroz polo prato parbolizado, 5,79. Ovos grandes brancos, Lacerda, com 30,17,79. Biscoito Cracker especial Marilã, 350 gramas, 3,99. Cliente VIP. Só um lojão Façolto tem. CYB 797. 102.3 MHz. Rádio Rio FM 102. Rio FM. Rio FM. Voltamos com o Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder nas manhãs. Barcos Aurélio. Já estamos de volta. São seis da manhã, mais 36 minutos em Aracaju. Deixa eu mandar aqui os abraços para a turma que está acompanhando o Jornal da Rio em sua primeira edição. Meu querido amigo Josa, Josa Hilton Lima, grande profissional, grande jornalista. Um abraço, obrigado, viu? Obrigado pela deferência de ouvir o Jornal da Rio em sua primeira edição. Um abraço, meu irmão. Josa, você trouxe uma manchete, um artigo, uma matéria, e que eu vou transformar em pauta aqui do programa, viu? Sobre Tobias Barreto, a querida Dinar Almeida, se colocando como pré-candidata à prefeita lá de Tobias Barreto. Um abraço, viu, Josa? Seis e trinta e sete. Olha aí, Carlinhos do Brito. Cadê Carlinhos do Brito? Carlinhos, cadê você? Está aqui, ó. Já foi solicitada. Acabamos de assinar o contrato. Um novo contrato. Sabe quem é que está me mandando isso aqui, Carlinhos do Brito? Cadê ele? Cadê ele? Deve estar botando a ração de snow. Deixa eu mandar aqui o alô para ele, meu querido Carlinhos do Brito, que foi para o Rio de Janeiro, assistir a final lá do Flamengo, Nova Iguaçu, ficou todo feliz, Davi. Porque o Flamengo ganhou do Nova Iguaçu, tá bom. Queria ver se pegasse meu Vasco. O Vasco ia destroçar. Vamos lá. Carlinhos do Brito. Ralf Luíde, superintendente do DENIT, acaba de mandar a mensagem para o programa. A lombada eletrônica, aí no trevo de Itabaiana, na 235, no trevo de Itabaiana, para Campo do Brito e Lagarto, já foi assinado o contrato agora. O novo contrato, que precisa de toda uma tramitação, foi assinado nos próximos dias, dias ou semanas, não sei exatamente o prazo, mas, Carlinhos, o seu pedido, o pedido da população aí do Agreste, está sendo atendido pelo DENIT. Obrigado, viu, Ralf? Muito obrigado de coração mesmo, meu irmão. 6h38 da manhã. Cadê o BG de eleições? Coloque aí o nosso BG de eleições, por gentileza, que eu vou falar sobre eleição agora. O jornalista Cláudio Nunes traz no seu blog, hoje, na Infonet, uma nota de esclarecimento. Cláudio Nunes deve ter falado sobre Eduardo Amorim ser o vice de Emília. E aqui tem uma nota, como todo bom jornalista, publica as respostas. Quero dizer que eu estou pedindo aqui a produção para entrar em contato com o senador Eduardo Amorim, caso ele queira falar agora. São 6h39. Vamos lá. Ex-senador Eduardo Amorim faz esclarecimento sobre a possibilidade de ser candidato a vice de Emília Corrêa. Abre aspas. Caro jornalista Cláudio Nunes, se você quer estar ao lado da verdade, acredite. Não há imposição de nenhuma candidatura a Emília Corrêa. Ela foi bem recebida dentro do nosso bloco PLPSDB. E, desde o início, tanto eu, como o presidente do PL, Edivan Morim, deixamos bem claro que a própria Emília conduziria todo o processo. Que as escolhas são únicas e exclusivamente dela. E assim tem sido. Acredite. Pode, inclusive, consultá-la. Acreditamos e desejamos, como muitos aracajuanos, a eleição de Emília, como a primeira prefeita de Aracaju. Somos defensores desse projeto, com todo o empenho. Sem qualquer exigência. Não tenho ambição por mandato. Nunca pedi ou discuti com Emília sobre vice. Não estou procurando isso. A escolha será dela, porque acredito nela. Entendo que não é hora para isso. Tenho profissão, que é a medicina. São 6h45, isso quando ele estava escrevendo para Cláudio Nunes. Da manhã, parei para lhe responder, antes que as cirurgias, pulmão, oncológicas, etc., no Hospital do SUS, porque essa é a minha rotina diária. Ajudar a salvar vidas e assim permanecerei até quando Deus permitir. Essa é a resposta em texto enviado ao jornalista Cláudio Nunes. Mas eu vou dizer aqui de alto e bom tom. Eduardo Amorim só pensa nisso. Só pensa naquilo. em ser vice-prefeito na chapa de Emília Correia. Ele vai negar como negou aqui para Cláudio Nunes. Óbvio. Ah, o tempo não é agora. É evidente que a escolha do vice vai se concretizar na convenção. Convenção que vai ocorrer no mês de agosto. Julho, agosto. E lá é que vão ser definidos os vices. Mas Eduardo Amorim, se não pensasse em ser candidato a vice, não teria retornado à política como fez apelo à sua família. Ou não foi, Eduardo? Ou a sua família não lhe fez um apelo para que... A família e amigos mais próximos. Para que você não retornasse à política. Quantos dos seus amigos verdadeiros e dos seus familiares lhe pediram para você não retornar à política? Como você bem mesmo disse, a sua missão está na medicina. Onde você, a essa hora, seis e quarenta e dois da manhã, ontem no mesmo horário, quando respondeu a Cláudio Nunes. Hoje, tenho certeza que grande profissional que é da medicina está se preparando em uma unidade hospitalar para fazer cirurgia, concentrar-se na cirurgia e que Deus lhe guie sempre de forma tranquila, harmoniosa, para a sala de cirurgia pelo grande profissional que você é. Por que retornou à política partidária? Por quê? Para ser candidato à vice. Esse é o seu desejo. Você só pensa nisso. E não adianta estar tentando, sabe, escamotear. Você não está mentindo. Jamais diria que você está mentindo aqui. E as suas palavras, elas estão... quem consegue interpretar bem o texto, você não diz nem desdiz. A escolha será dela, evidente. Mas, as condições que foram levadas para Emília é para colocar você. Ah, foi... Por quê? Não, porque nós vamos... Somos... Ah, é um ato de amor. Pode até ser. Mas sem interesse? Não há interesse nenhum? Qual o problema? E aí é onde esbarra o problema. Emília Correia não quer Eduardo como vice. Ela não suporta a ideia de ter... Ela já não suportava a ideia de ter que se filiar ao PL de Bolsonaro. E sou eu que estou dizendo. Não, foi ela. Ela mesmo disse várias vezes. Em entrevista de rádio, em vídeo. Ela disse várias vezes. Olha, não é o Bolsonaro. Tem nada a ver com... É a Emília. É assim que ela não falava? É. Emília não suportava a ideia de ter a sua imagem vinculada a Bolsonaro. Ela não foi no segundo turno da eleição para o SIC receber Michele Bolsonaro, gente. Ou foi? E eu estou equivocado. Ela foi? Se fosse bolsonarista de quatro costados, estava lá. Ou não? É. Sargento Vieira, Vânia Macedo, todo mundo do Bolsonaro estava lá. Emília, capou o gato. Emília, capou o gato. Aí quando disseram assim, é o PL dos irmãos Amorins. Eu nunca fiz crítica aos Amorins. Nunca fiz. Mas Emília não suportava a ideia de ter que se filiar ao PL, gente. Emília foi para a tribuna da Câmara me esculhambar. Porque eu comecei a publicar que ela estava dialogando com os irmãos Amorins. Eu nunca falei uma vírgula. Nem de Edivan esteve aqui, foi respeitado, será sempre respeitado. Eduardo esteve aqui, foi respeitado, será respeitado. Converso, dialogo com o Edivan Amorim, na hora que eu precisar, na hora que ele precisar, converso abertamente. Eu não converso com o Edivan Amorim às escondidas, não. Nunca precisei me esconder para conversar com o Edivan Amorim, não. Nunca. Mas Emília sempre teve ressalvas. Emília não suportava a ideia e ainda não digeriu. E ainda não digeriu. Esse é um fato. A. Quando Emília foi para a tribuna da Câmara, esculhambar, parte da imprensa, chamar de vendida, disso, daquilo, outro, porque eu disse que ela estava conversando com os... Ele disse que era mentira. Emília está afiliada em que partido hoje? PL. De Bolsonaro e comandado aqui por Edivan Amorim. Uma aliança com o PSDB. De Eduardo Amorim. Sabe qual é o desejo de Emília? Eduardo. É ter como vice Ricardo Marques. O desejo de Emília Corrêa é ter como vice dela Ricardo Marques, e não Eduardo Amorim. Aí agora, o errado sou eu que estou dizendo isso? Quando eu disse aqui que Edivaldo Nogueira era uma tragédia na articulação política, todo mundo disse, rapaz, são as verdades secretas. Quando eu digo no ar, ah, eu sou o canal de transmissão. Eu não criei a imagem. Edivaldo se conscientiza, começa a articular. É o jeito dele? Ok. Administrativamente, quem quiser falar mal de Edivaldo, fale do ponto de vista da articulação política. Mas do ponto de vista da administração, não fala. E aqui vai ter reação. Porque quem conheceu uma região chamada Pauferro, como eu conheci, e hoje transita em pistas muito bem feitas na gestão de Edivaldo, não pode abrir a boca para falar que ele é um mau gestor. Quem conheceu aquela região do Santa Maria, um bairro inteiro construído, que é o 17 de março, não venha para cá falar. Está sendo construída uma avenida nova, lá do Lamarão, saindo do conjunto João Alves, lá de Socorro, do Lamarão, atravessando toda a região oeste aqui de Aracaju. Vai passar ali pelo Bugio. Vá lá para ver a obra. Uma grande obra. Nós temos problemas em Aracaju? Claro que temos. Eu já falei várias vezes aqui dos problemas. O transporte coletivo era uma tragédia. Ainda é. Não está resolvido o todo. Melhorou 10%? É possível. Mas ainda tem problema. Na saúde, nós temos gargalos feios. Mas não venham para cá dizer que Edivaldo é um péssimo prefeito do ponto de vista da administração. Não é. Qualquer pesquisa que se faça, 60%, 65% de aprovação na gestão. Aí quando eu disse que ele era uma tragédia na política, ele até ficou com o biquinho. Fez raiva. Ah, Macaray, prefeito, é verdade. Presta atenção. As pessoas dizem isso o tempo inteiro. Talvez eu não tenha coragem de dizer a você. Eu digo. Eduardo. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Não sabe? Sabe. Quantas vezes. E somos adversários na política, em Itabaiana, aqui. Somos adversários. Mas o carinho que tem por você e que você tem por mim. Eu preciso lhe dizer. Emília não suporta a ideia de ter você como vice dela. Ela não suporta. Ela deseja ter Ricardo Marques. Ricardo Marques, por sua vez, não está seguro que deve ser candidato a vice-prefeita na chapa de Emília. Porque ele teme perder o mandato e não se eleger prefeito. Ele teme perder, não disputar a reeleição. E ele entende que a reeleição dele seria tranquila. Não existe reeleição tranquila, mas viável, possível. Mas Ricardo teme não se eleger vice-prefeito na chapa de Emília. São coisas que são ditas nos bastidores. E para finalizar esse assunto. A história da Moana Valadares, que é a esposa do deputado Rodrigo Valadares. Que tem todo o direito de ser candidata. Ela tem todo o direito. Havia informação que foi passada para os filiados do PL. E muitos deles debandaram. De que a filiação da senhora Moana Valadares tinha sido feita em Brasília. Imposta de cima para baixo. Não. Ela foi feita aqui em Sergipe. Eu, inclusive, tinha essa visão. De que a filiação teria sido pela Nacional. Não é verdade. A filiação de Moana foi discutida, foi decidida aqui no Estado de Sergipe. Você que é pré-candidato do PL. Se lhe passar a informação. E eu até tinha passado essa informação. De que foi lá por cima. Pode tirar. Pode corrigir. Apague. Cadê aquela borracha de duas cores? Que a gente usava no colégio. Uma vermelha e uma azulzinha. Lembra daquela borracha? Um é para lápis e outro é para a caneta. Pronto. Pega aquela borracha e apague. Qualquer um do lado. O lado quer apagar. O lado quer apagar. Pode apagar. A gente passava a língua. Não passava a língua. Passava. É. Arrascava o papel. Aí passava a língua. E tal. Não era assim? Apague. A informação que eu recebi não vou revelar a fonte. Se a fonte me autorizar eu revelo. Mas a informação é que a decisão foi tomada aqui. Em Aracaju. Combinado. Tudo combinadinho. A divulgação foi só depois. Tem áudio do querido Gacês? Papoque o áudio. Cadê a tela que eu não estou vendo? Bote o áudio de Gacês. Aqui mesmo. Gacês fala. Cadê? Cadê? Bota no ponto. O que é que nós temos aí de mensagem? José Ailton. Aí foi sim. Um abraço querido. Gacês. Estou na audiência do programa. Sempre. Você sabe disso. E um abraço a todos que estão na audiência também. Mas com relação à nota aí que você, inclusive, fez o comentário sobre Eduardo Amorim e Emília. De Emília não aceitar ou possivelmente não concorda. Não está querendo concordar. O Eduardo na chapa dela como vice. E essa é mais uma maldade do outro lado, que a campanha verdadeiramente já começou. A pré-campanha já começou, se posso dizer assim, a pré, a tal da pré, já começou. E as maldades já se levantaram. Isso é para tentar já começar a desestabilizar uma chapa que vem muito forte. Uma chapa que vem, aí eu digo, enquanto pré, a Emília vem liderando as pesquisas com uma frente muito boa, diga-se de passagem, com uma frente confortável. E eu acredito que aconteça com ela o que aconteceu com o Pato, que traiu todo mundo. Eu acredito que aconteça com a Emília o que aconteceu com o traidor, o Valmir e o Francisco, que conseguiu se manter, nas pesquisas, com uma margem vantajosa, com uma larga vantagem. E até o começo até o seu final. E eu estou percebendo que poderá acontecer com a Emília da mesma forma. Vem com a vantagem muito larga, muito confortável. E aí o outro lado já começa a se desesperar em uma pré-campanha. Porque ainda estamos na tal pré. E já estão desesperados, já estão tentando desestabilizar. Porque não é nada mais, nada menos do que isso. Tentando desestabilizar uma chapa que vem forte, que vem liderando as pesquisas com uma frente muito boa, confortável, podendo até chegar lá com essa frente. Eu acredito, entre nove, doze, dez, oito, fogado mesmo. E acredito que eu vou dizer e afirmar. É simplesmente desespero do outro lado que sabe que a situação da pré-candidata Emília Corrêa é confortável. Um abraço, querido, é Gacês. Um abraço, Gacês. Da minha parte, meu irmão. Eu estou trazendo aqui os fatos. Os fatos não são opinião minha. Opiniões minhas. São os fatos. Que eu converso diariamente com os agentes da política. Eu converso diariamente com os agentes da política. Ou vai dizer que não existiram reuniões de Emília Corrêa com Ricardo Marques. Eu sei que existiram. Eu sei, por exemplo, que Emília Corrêa, em determinado momento, sugeriu a Ricardo que ele fosse o candidato a prefeito e não ela. Isso não é agora, obviamente. Agora ela decidiu. É. Agora ela decidiu e ela é pré-candidata. Mas ocorreram conversas nisso. E é do jogo, é natural. É do jogo e é natural. Quando ela estava tendo dificuldade na construção de partidos políticos, ela chegou a pensar e conversou com Ricardo Marques. Sobre isso. O sonho de Emília é ter Ricardo Marques como candidato a vice na chapa dela. Isso não é uma opinião. Isso é um fato. Fato este que nós vamos comprovar lá na convenção. Nós estamos em abril. Só há uma possibilidade de Eduardo Amorim ser o vice de Emília. Se for uma imposição do PL. E ela não tiver como contra-argumentar. Isso não é opinião, Garcia. Ah, mas é porque o outro lado... Não tem outro lado, nem o lado de cá, nem o lado de lá. Do mesmo modo que eu posso chegar aqui e fazer o seguinte observação. A delegada Catarina Feitosa, que teve o nome dela lançado por Gilberto Kassab em São Paulo. Teve o nome dela lançado por Gilberto Kassab em Brasília. E nós divulgamos aqui. Gilberto chegou a anunciar a Catarina como a cereja do PSD nacional, como prefeita de Aracaju. Ou não foi? Tem vídeos que nós veiculamos aqui. E criou-se uma expectativa de que ela seria anunciada aqui em Aracaju, pelo próprio Gilberto Kassab, num grande evento, o maior evento da política neste ano de 2024, em que duas personalidades se destacaram fortemente neste ato, além, evidentemente, do governador, do próprio governador, que organizou e que atraiu toda a sua... o seu time espalhado no estado de Sergipe. Nós tivemos aqui no Constâncio Vieira caravanas de todos os pontos do estado de Sergipe, naquele dia lá no Constâncio Vieira. E duas caravanas se sobressairam. A de Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara de Vereadores. Ou é mentira minha que teve gente que depois que viu a turma de Ricardo Vasconcelos se levantar e aplaudir ele, lá no Constâncio, começou a olhar para Ricardo e começou a abraçar, a querer abraçar ele, e faz, rapaz, e é assim, é, ó, e ficou admirado. Ou não foi assim? Ou não teve isso? Teve. Quando vira a força de mobilização de Ricardo Vasconcelos no Constâncio, gente que passava e nem olhava para ele, passou a olhar e disse, ó, rapaz, vamos tomar um cafezinho. Fez questão de vir abraçá-lo. Rapaz, está mostrando força. Teve, ou não teve isso? E tivemos também a turma de Sérgio Reis. Dito por uma figura, foi Luciano Bisco que me disse. Quem me disse foi Luciano Bisco. Ele não pediu segredo. Luciano chegou para mim e disse, olha, Marfarina, Sérgio Reis é danado. Numa conversa que eu tive, eu, Luciano Bisco, e estava o Lila, que é ex-prefeito lá de Lagarro. Luciano virou e disse assim, como é que está a eleição em Lagarro? Aí começamos a papiar e tal, papapá, 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 Luciano chegou e disse assim, só que quando foi anunciado o nome de Sérgio Reis no Constâncio Vieira, o ginásio quase veio abaixo. Se 30, 40% não fosse da turma de Sérgio Reis, chegou com bandeira, com papapá. O fato aconteceu. É sobre isso. E aí esperava-se que Kassab anunciasse Catarina. E Kassab frustrou. Frustrou a equipe de Catarina. Frustou. Claro que frustrou. E eu disse aqui no programa. Eu disse no programa. Você entendeu, Garcês? A mesma balança é tirada. E citei Catarina, que é da base do governo, como citei Emília. São os fatos. Posso citar Luiz Roberto. Posso citar Iandra. Posso citar qualquer um. Daniele. Daniele tem conversado com Fabiano Oliveira. Fabiano, borocochou. Muxou. Tá na missa ainda, Fabiano? Deve estar na missa. Tá muxinho. Tem áudio? Coloque o áudio. Coloque o áudio pra gente liberar aqui os nossos queridos ouvintes. Bora. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, toda a família Rio. Rapaz, é lamentável a gente ver essa maluquice, né? É oposição, que tem receio de estar sendo oposição de verdade, cheio de dedos. É situação com muita paixão. É vereadores boca mole, que não tem personalidade para assumir zurra nenhuma. Entendeu? Eu espero que agora, nessa eleição, nós tenhamos uma mudança muito radical nessa Câmara de Vereadores, porque, meu amigo, participou um vereador essa semana na Rio, porque, pelo amor de Deus, o cara com 16 anos, já na vereância, e falando que é novinho ainda, que tá engatinhando. Acho que a pessoa é tão medíocre, Marco, que não tem nem capacidade de pensar assim, não, vou agora, já cumpri minha missão, vou agora pra tentar uma vaga na lese. Então, vamos dar uma revigorada, né? Paixão da zorra, viu? Leandro, motorista da PP. Bom dia, Marco Aurélio, Cleiton. Marco Aurélio, a minha opinião é que Ricardo Marques é mais preparado do que Eduardo Amorim pra esse momento que a Prefeitura de Aracaju está passando, né? E vamos parar com esse bolsonarismo. Ricardo Marques, com certeza, é melhor do que Eduardo Amorim. O único erro de Emília foi ter ido para o PL. Ponto. Aquele abraço. Bom dia. Vamos trabalhar. Bom dia, Marcos Aurélio. Rapaz, eu discordo aí do comentário aí do ouvinte aí, Gacês. Acredito que ainda vai rolar muita água debaixo da ponte, viu, Marcos? Porque já vi muitos políticos dizerem em eleições que estavam confortáveis e tomar um reviravolta. Amigo Gacês, cuidado com a soberba. Porque política é um reviravolta. Aqui é o Hélio do Uber, hein? Um abraço. Sete horas, um minuto em Aracaju. Sua opinião aqui é livre, meu irmão. Nove, nove, oito, setenta, zero, cento e dois. Nós, queridos amigos motoristas de aplicativo, obrigado pela carona, viu? Obrigado mesmo. Aos amigos taxistas que estão aí no ponto também na Lida Diária, forte abraço e que Deus abençoe a renda de vocês. A você que está agora chegando na sua repartição pública, às sete horas é o horário do expediente do setor público. Está arrumando aí, preparando material para atender ao público no dia de hoje, sexta-feira. Obrigado pelo carinho, viu? Você que está saindo de casa agora, levando a criança na escola, deixando a esposa no trabalho também, indo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu, Eduardo? O sol em Aracaju está brilhando. Tem umas nuvens ali na frente, mas o sol está brilhando. Hoje é dia. Meu querido Civaldo Menezes, ouvinte do programa, Um abraço todo ao Bando Franco, na minha humilde residência. Lembrou agora de Michel Teló, na humilde residência. Um abraço, Civaldo. Escutando o programa Jornal da Rio, primeira edição, com Marco Aurélio. Satisfação, paz e bênção para você e sua família. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a minha querida, deixa eu mandar aqui um abraço para ela, para a minha querida Thaís Moreira. Thaís, que é vereadora em Nossa Senhora do Socorro. A você, o meu abraço, o meu respeito e o meu carinho, de todos que fazem o Jornal da Rio, primeira edição. Você é uma mulher digna, mãe de família, com a responsabilidade de cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo Tiago, e do povo de socorreres que lhe otorgou o direito de ser vereadora. Que Deus lhe proteja e lhe abençoe. E você tem espaço no programa, caso você deseje falar. Teve um engraçado, e você vai pagar pelo que você fez, viu? Não se esconda no anonimato de números fakes, porque se tem uma coisa, e a delegada Catarina disse, disse com precisão, crimes aqui em Segipto são solucionados quase que de imediato. E crimes de internet, você que utilizou um suposto número falso para atacar a vereadora Thaís, se prepare, cabelo. Se prepare, porque daqui a pouco, olha aí, na sua porta, viu? BO já está registrado. Thaís, receba o nosso apoio, o nosso carinho, viu? Sete horas, três minutos, intervalo comercial, é isso? Bora para o intervalo comercial, no oferecimento de quem, Marcos Aurélio? Do Banese, o Banco do Sergipano, que tem a linha mais agro para você, homem do campo, você, produtor rural, não esqueça a linha mais agro do Banese. Está valendo a pena. Não sei, porque toda vez que eu leio o testemunhal do Banese, eu me lembro de Queiroz, que é o presidente do banco, todos que fazem a direção do Banco do Estado de Sergipe, ao meu amigo Tonhão, que é ouvinte do programa, minha continência para a vossa excelência, e me lembro de Zeca, Zé Ramos da Silva, talvez que fale aqui em homem do campo, a linha mais agro. Cadê Zeca? Anisabelo, você está me devendo a entrevista com o Zeca. Cobre. Cobre dele, Anisabelo. Vá, sete horas, quatro minutos, erramos que é o querido amigo, o intervalo comercial, eu volto já. Você está ouvindo o Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder e independente. Rede Rio de Comunicação. Atenção, atenção para a unidade escolar. O processo de cadastramento e recadastramento começou. De 1º de fevereiro até 28 de junho, você pode fazer o recadastramento, caso tenha o cartão Mais Aracaju Escolar, ou solicitar a primeira via para usufruir da meia passagem no transporte coletivo. Separe os documentos e faça o processo, que é prático, simples e totalmente online. Acesse aracajucard.com.br Mais Aracaju, feito para você, sempre com você. Você busca uma experiência gastronômica inigualável? Então venha nos conhecer. Delicie-se com cortes especiais, carnes preparadas na parrila argentina e um buffet repleto de opções e sabores. Nosso ambiente aconchegante e intimista é perfeito para momentos especiais. Além disso, aprecie frutos no mar e deixe-se envolver pela música ambiente. Sal e brasa é mais do que uma churrascaria. É uma experiência única. Venha conhecer a melhor da gastronomia conosco. Chegou a hora em Celso Portioli. A hora de sorrir, sorria. É hora de sorrir, sorria. A Odonto Excelência, sua nova clínica odontológica no coração do Orlando Dantas, chegou. São tratamentos os melhores. São os mais acessíveis para todo mundo, especialmente personalizado para você. É simplesmente sensacional, é excelente, é diferente. Agenda sua consulta agora mesmo pelo Zap. 799-9880-4800. Excelente localização para trazer a excelência até você. Venha viver a experiência Odonto Excelência. Aéreo Tour, sempre inovando para melhor lhe atender. Além de ser a única no aeroporto, você também encontra lojas da Aéreo Tour no Ipersul, Melício Machado e na Galeria Flora Center, na Hermes Fontes. Com a qualidade que você já conhece. Aéreo Tour, com as menores tarifas e os melhores pacotes. Ligue 3214-5656. Aéreo Tour, 23 anos, voando sempre com você em primeiro lugar. Pronto para viver o lado bom da vida. Sua casa no Barra Garden está pronta para você mudar e morar. Dois ou três quartos com suíte, mais de 20 itens de lazer e a tranquilidade de viver perto da praia. Em um condomínio fechado, com qualidade CELI, na área mais valorizada da Barra dos Coqueiros. Barra Garden, pronto para viver o lado bom da vida. Construção e incorporação CELI. Informações 79-9889-9693. Lojão Façolto. Faça o seu cadastro de cliente VIP e ganhe até 10% de desconto comprando a unidade de cada produto. É isso mesmo? Você enche o seu carrinho com a quantidade que você precisa e ganhe até 10% de desconto. Aproveite as ofertas da semana. Colocão de milho nordestino, 500 gramas, 1,39. Arroz bono prato, parbolizado, 5,79. Ovos grandes brancos, Lacerda, com 30, 17,79. Biscoito Cracker Especial Marilã, 350 gramas, 3,99. Cliente VIP, só o lojão Façolto tem. Agora, minuto sintese. Professores, protetores, as crianças do meu país. Atenção, dia 18 de abril é dia de Assembleia da Rede Estadual de Ensino. Dia 18 de abril, às 3 da tarde, no Cotinguiba Esporte Clube, em Aracaju, Assembleia da Rede Estadual. Na pauta, encaminhamentos de lutas pela valorização dos professores da Rede Estadual, descongelamento dos triênios, gati e gratificações fixas reajustáveis. Luta pelo auxílio internet e auxílio tecnológico. Luta por concurso público na Rede Estadual de Ensino. Luta pela atualização do piso salarial de 3,63%. Queremos respeito e valorização. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Basta um pão mais pra ele, basta um pão mais pra ele. CYB 797, 102.3 MHz. Rádio Rio FM 102. Rio FM. Voltamos com o Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder nas manhãs. Barcos Aurélio. Já estamos, já estamos de volta, viu? São sete horas, mais nove minutos. Aí eu recebo aqui um convite, viu, Robson? Aqui, ó. Bom dia, Marcão. Amanhã contamos com a sua presença no Batistão para assistirmos o título do dragão e comemorarmos juntos com uma cervejinha gelada e um espetinho. Aí manda aqui um bom dia com o símbolo do dragão. Aí eu vou responder de que forma? Vou mandar o escudo do Sergipe, o mais querido do Estado. Do único hexacampeão. Nem tri vocês são. Vocês são bi. Nem tri são. O campeão sergipano será o Sergipe. Mais uma vez, ok? E aí vamos comemorar sim com a cerveja geladíssima. Não é Marinho Tiba, Marinho é torcedor do dragão. Agora, imagina se você, que está conversando comigo aqui, fosse torcedor do Sergipe. Conseguiria dirigir para aquele torcedor do dragão? É critério. Ali é critério de seleção. Vá. Só falta você me dizer que torce para o Botafogo. É só o que está faltando. Você me dizer que torce para o Botafogo. O confiança eu até aceito. Está tudo certo. Até porque o seu pai era confiança. Não era? Era. Era confiança? Era. Era confiança. Está tudo certo, viu? Grande abraço ao meu amigo Ilmão. Ilmão Brandão. Um abraço a você, viu? Abraço também o Minho. Viu? Cheiro. Sete horas e mais onze minutos em Aracaju. A Aereo Tour. Sua agência de viagem em três lugares para melhor lhe atender. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Sobre você ter a possibilidade de ter uma agência de viagem com três locais para você atender e com a garantia e a confiança. Meu caro Ravisson Souza. Meu caro Ravisson Souza, bom dia para a Vossa Excelência. Tudo em paz? Bom dia, Marcos Aurelio. Graças a Deus, tudo em paz. Bom dia para a Leila Carvalho. Bom dia a todos os seus ouvintes. Graças a Deus, tudo sob controle, tudo em ordem. De falar em time, eu quero dizer a todos os seus ouvintes que eu sou itabaianense, sou itabaiana, lá das Caraíbas. Ah, para você é da Caraíba. É mesmo. Que coisa boa, tem um amor grande. A família da minha mãe é de lá. Qual o nome da família da sua mãe? Dona Vanda, família Pereira. Dona Vanda, família Pereira, lá das Caraíbas, né? Exatamente. Tenho bons amigos, grandes amigos em Itabaiana, de todos os lados. Eu consegui ser secretário de Maria Mendonça, ser secretário de Luciano Bispo. Tenho uma relação de amizade com o atual prefeito, Adailto, com o Valmir. Enfim, consegui entrar e sair bem em todos os lugares. A todos desejo saúde e paz. Ao ex-deputado Zé Teles, também desejo. Zé, pronto restabelecimento, que sua saúde seja restabelecida sempre. Que você cuide da sua família, Dona Sandra, a todos. Lá de Itabaiana, terra boa, uma terra querida. Ráfio, você nasceu em Itabaiana e veio pra cá. Me conta a sua história. Minha história é curta. Itabaiana, na verdade, eu nasci aqui na Atalaia, em próxima praia de Atalaia, ali vizinho Augusto Franco. Mas minha família, da minha mãe, os parentes são todos de lá. Todos eles. Ou seja, a raiz é ceboleira. Isso, é verdade. Graças a Deus. Aí você vem, nasce aqui em Aracaju. E como é que surgiu a ideia de montar uma agência, que hoje é referência no estado de Sergipe, que é a Aereotru? Como é que foi o primeiro insight, a primeira ideia? Como é que surgiu? Então, Marco, veja. A minha história, ela é bastante interessante. E tenho certeza absoluta que pouquíssimas pessoas aqui do estado conhecem. Na verdade, eu vim de uma família bastante humilde. Eu precisei, pra ajudar a minha família, vender focada, pipoca, geladinho. O meu só era vender picolé, porque empurrava o carrinho. Desde os 10, 11 anos que eu já vivi aí no mundo, vendendo coisas pra ajudar a família. Com 15 anos, eu fui ser office boy na Caixa Econômica, ali na agência Sergipe. Através do SAMI, eu fiquei lá dos 15 aos 18 anos como office boy. Quando eu saí, assim, com o PT de 18 anos, eu fui trabalhar na VASP, 10 de junho de 86. A partir daí foi que iniciou minha vida no treino turístico, na aviação. E aí eu entrei na VASP como servente pra bater mala, carregar mala. E fiquei uns seis meses trabalhando com essa função. Depois eu fui trabalhar no centro, em lojas, fui promovido. Enfim, fiquei oito anos trabalhando na VASP. Saí no da VASP, em 93, eu fui trabalhar em agência de turismo, porque na época eu não tinha dinheiro suficiente pra colocar uma agência de turismo. Então eu trabalhei na Série Turismo, trabalhei na Abitur Turismo. Depois eu fui trabalhar na Aracatu Turismo, ali na Avenida, na Rua Maruim. Então dali eu consegui juntar o dinheiro e passar a ser sócio. Eu comprei 30% da Aracatu. Depois de mais três anos eu consegui juntar o dinheiro. E aí eu disse, olha, agora ou compra a sua parte, ou você compra a minha e eu vou seguir carreira solo. E aí eles resolveram comprar a minha parte e eu criei o nome Aerotur, a agência Aerotur. Isso, a Aerotur surge a partir de ano. A Aerotur, eu confesso a você, a Aerotur hoje tem 23 anos, vai fazer 24. Então assim, eu criei a Aerotur ali na Praça Camerim, criei logo marca. Na época eu optei pelo nome Letra A, porque a Letra A na época tinha um catálogo telefônico. E aí no catálogo telefônico, a Letra A seria a primeira, eu botei na quadra amarela. E todo o dinheiro que eu ganhei, fiquei um ano só investindo em publicidade, divulgando. Fiquei numa galeria na praça, na praça. Depois eu consegui comprar, onde era antiga, só suco. Comprei um espaço lá, uma casa velha, antiga. Derrubei, construí um prédio. Nós temos prédio lá hoje próprio. Porém, quando veio a pandemia, eu precisei de emitir 22 funcionários. Aluguei o prédio, nós tínhamos lojas, loja lá no aeroporto e sala VIP. Eu excluí a sala VIP, ampliei a loja, a gente ficou funcionando lá no aeroporto, somente. Quando saiu, terminou o Covid, aí nós abrimos uma filial ali no Ipessu. E depois abrimos uma outra ali na emissão da Galeria Flora. Então hoje nós temos três filiais, três lojas. E logo, logo, estamos abrindo uma na 13 de julho, ainda esse ano. Então a probabilidade, e também a gente já teve a gente filial fora daqui do estado, já tivemos em Alagoas. E a probabilidade é de abrir novas lojas também, e por aí afora, todo por aí. Estamos conversando com o empresário Radisson Souza, que aos 10 anos de idade, começava a vender picolé, para ter a renda, para ajudar dentro de casa. Vai como office boy, na Caixa Econômica Federal, aos 15 anos, também para já ter a responsabilidade do trabalho e da sua renda. Entra na VASP como servente, carregador de mala. Viação Aérea São Paulo, que era a antiga companhia, uma das grandes, tinha VARG e VASP, as duas maiores companhias aéreas deste país. Hoje já não existe mais, nem VARG, nem a VASP. E aí você resolve, vai trabalhar numa agência de turismo, Inés Aracatu, e depois de um tempo, você junta um capital para comprar 30% da empresa. Depois disso, você faz a seguinte proposta, ou você compra a minha parte, ou me vende a sua. A turma comprou a sua parte e você montou a Aereotour. E o detalhe, por que a Aereotour? Por causa do catálogo telefônico. Quem não se recorda das listas telefônicas, dos catálogos, o número telefônico? Gente do céu, você trouxe agora, Rabson, a memória, essa memória, dos catálogos telefônicos. Todo Aracaju, estava lá o número, a ordem alfabética, com o nome da pessoa e o número. Imagine. Imagine isso. Com os números fixos. E a Aereotour, por ser A, letra E, era a das primeiras. Então, quando alguém procurava o catálogo, estava lá a Aereotour como primeira. Essa foi a estratégia de marketing já inserida na vida da Aereotour. É isso, Rabson? Isso mesmo. Então, assim, não só a letra, as duas primeiras letras do alfabeto, passei a primeira. Eu também optei em colocar a cor predominante da Aereotour, a cor verde. Porque, na época, a propaganda ainda existe, né? PropagTour, a Pontal Turismo, estava em evidência, hoje Pontal não tem mais, e a Sergitour. Então, meu sonho era que a Aereotour estivesse entre essas três agências, as primeiras agências aqui do Estado. Então, eu optei em colocar a letra verde, ou melhor, as cores verdes. E isso aí, assim, depois de um passado, depois de muito tempo, fui só galgando, galgando. Hoje nós somos a primeira aqui no Estado, graças a Deus. A primeira agência de viagens do Estado de Sergipe, graças ao... Quando eu falo isso, ô Marco, licença aí. Quando eu falo isso, é em termos de venda, de passagens aéreas, de volume de venda, entendeu? É sobre a questão de venda. Perfeito. E resultado, meu irmão, desses 23, quase 24 anos, da Aereotour, mas você tem uma carga aqui na sua vida, desde os 10 anos de idade, trabalhando do dia a dia para buscar. Na pandemia, foi um período muito difícil para todos nós. Você tinha 23 funcionários e teve que demitir todos eles, é isso, Rádio? Foi isso mesmo, ocorreu isso, mas assim, como Deus é bom, Deus é grande, eu sou, não vou falar do popular, eu sou girento. Poucas pessoas sabem, eu, além do segmento turístico, da Aereotour, eu também tenho uma construtora e preste serviço para Petrobras. Foi o que nos salvou na pandemia. Eu cheguei a ter 208 funcionários, hoje nós temos em torno de 111. A gente preste serviço para Petrobras, todo o serviço de rostagem, capina, poda de árvores, portões, cerca, a gente com a Petrobras. Hoje é Carmoêndes, que a Petrobras foi vendida. Nós temos escritório lá em Carmópolis, temos sede lá, temos galpões lá. Então, assim, poucas pessoas sabem que, além do turismo, o segmento turístico, a Aereotour, nós também temos construtoras e, graças a Deus, está muito bem. Espetacular. Eu gosto, eu gosto de compartilhar as histórias. E eu trago vários empresários, já trouxe aqui o Lincoln, em Ramazona, Sandro Moura, que é meu cunhado, e eu sou testemunha presencial desde os 15 anos dele, quando ele veio e casou com minha irmã, ao 16, ele casa com minha irmã Mércia. E de lá para cá, eu sou testemunha da vida desse empresário hoje, que é do Grupo INC, que é um dos grupos fortes daqui de vigilância e de segurança também. O meu querido Geraldo Magela, que hoje é presidente do Fórum Empresarial, são histórias de homens e mulheres, o Lincoln tem a sua esposa, que diariamente estão batalhando na rua. Tem o querido pessoal do Expandido, do NBI, Saulo, o Max, profissionais de todos os segmentos. A Izinha Paz esteve aqui conosco, a arquiteta, a doutora Daniela, que esteve aqui conosco, enfim. São homens e mulheres que no dia a dia, neste exato momento, estão no carro agora, indo trabalhar, já deixou a criança na escola, e estão indo trabalhar, abrir o seu empreendimento a partir das sete, meia, oito horas da manhã, para gerar emprego e renda. Estamos conversando com um desses homens daqui de Sérgio, que no seu dia a dia resolve investir, passa por dificuldades, a pandemia botou todo mundo numa situação muito difícil, ele teve que puxar de um lado, demite o pessoal, tem um outro negócio que ele também faz, enfim, e vai ajustando. Hoje, você conta com quantos funcionários hoje realinhou o seu negócio? É a agência hoje que, em termos de venda, é a maior do Estado do Sérgio? Tipo, como é que está hoje a Aéreo Tour? Então, Marco, a Aéreo Tour, eu consegui resgatar desde os 22, eu consegui resgatar em torno de 11, mais ou menos. Mas estou buscando alguns. Graças a Deus, eu, por minha forma de trabalhar, de ser, hoje nós temos, eu tenho mais ou menos uns oito a dez ex-funcionários que abriu o seu MEI e tem sua agência, trabalha home office. E assim, porque eu, além de ser empresário, ser o patrão, eu também ensino como tal, todos eles aprenderam e estão se virando. Então, assim, aqueles que tiveram oportunidade de votar, todos eles são meus amigos, alguns estão retornando, os que não estão retornando porque conseguiu algo melhor, a gente está contratando. Hoje nós temos 23 por aí funcionários, mas a probabilidade é só de fazer novas contratações. Então, assim, graças a Deus está indo muito bem. Outra coisa, Marco, interessante, como eu vim lá de baixo, uma família bastante unida, no lado social, eu tive a honra de presidir durante nove anos o sindicato das empresas de turismo aqui do Estado de Sergipe. Eu tive três mandatos, fui reeleito três vezes como presidente das empresas de turismo aqui do Estado de Sergipe. Hoje eu estou no segundo mandato na Abave. Eu estou presidente da Abave, graças aos meus amigos, meus parceiros dos agentes de viagens. Estou no segundo mandato, não posso ter o terceiro porque a lei da instituição diz que a gente só pode ter, no máximo, dois mandatos. Então, assim, outubro do próximo ano, eu estou me despedindo e, graças a Deus, tudo conforme eu planejei, tudo 100%, tudo tranquilo. Sou rotariano também, há mais de 20 anos. Já presidi dois clubes de rota, o Aracaju Leste. Hoje eu sou do Aracaju Norte, do saudoso Raimundo Juliano, o companheiro Padre Valdervan, o companheiro Ancel, o Brasilina hoje está com o presidente, enfim. Jorge Carvalho, são todos meus amigos rotarianos, a gente almoça toda segunda-feira. Então, assim, graças a Deus no lado social também, eu tenho muitos, mas muitos amigos. Ravisson, nós estamos falando sobre a agência de viagens, que é que proporciona um momento de lazer com a família individualmente, viagens internacionais, viagens nacionais. Nós temos aqui em Sergipe uma dificuldade que é com relação à malha aérea, é um dos gargalos, e toda vez que a gente vai conversar com o setor, essa é uma das reclamações, é a quantidade de voos saindo daqui, que chegam aqui. Como é que você atua para proporcionar tanto o turismo interno, que é o doméstico, como o turismo internacional? Os pacotes que você proporciona são pacotes dentro de uma condição muito boa. E o parcelamento também até 10 vezes. Você está agora com uma promoção, que é o Vila Galé Alagoas, por pessoa 10 de 220 reais, quarto duplo. Fale como é que você organiza. Você tem um convênio com esses hotéis, com essas instalações? Como é que você atua no dia a dia, Ramos? Então, veja, antes de falar, eu gostaria de alertar a todos os seus ouvintes, que tomem muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque está cheio bastante pessoas usando de má fé, oferecendo produto que não existe. O passageiro, enfim, o cliente, como todo, quando vê aquela promoção atrativa, corre lá, enfim, não embarca, não se hospeda, porque antes os bilhetes eram bilhetes físicos, hoje não, hoje são bilhetes eletrônicos. Hoje é tudo papel, hoje é na base da confiança. E para uma agência, quase todo ano tem uma agência que dá um golpe aqui, e para uma agência dar um golpe é fácil, ela começa a vender, e aí aquela passagem, aquela hospedagem que vai ser daqui a 10, 15 dias, ela honra, mas aquelas passagens de 2, 3, 4, 5 meses para frente, vai vendendo, vai juntando e tal. Então, assim, é importante que você procure uma agência, procure a AeroTour, nós estamos lá no aeroporto. Quanto aos pacotes, por exemplo, esse do Vila Galé, eu já banquei, já, para a gente ter um valor diferenciado, a gente faz contato direto com o resort, direto com o hotel, faz aquele bloqueio, sinaliza, fica aquele valor garantido. Quanto a parte internacional, os pacotes internacionais, da mesma forma, a gente vê com a empresa aérea, faz o bloqueio, sinaliza, e aí você começa a vender tranquilamente. Os valores vão aumentando devido à procura, mas aquele valor que a gente já garantiu, já pagou, ali fica assegurado, a gente consegue ter uma tarifa diferenciada. Portanto, procure a AeroTour lá no aeroporto, lá no Ipossu, lá na Emissonte, o telefone é bem simples de decorar, já há mais de 20 anos que a gente fala, que é o 32145656, 32145656, o nosso Instagram, arroba AeroTour, fica bem fácil você contactar a AeroTour. Estamos conversando com o empresário Rabson Souza, da AeroTour. Por exemplo, o casal que queira fazer uma viagem para o Chile, entregando esse sonho na sua mão, na mão da AeroTour, a tranquilidade é absoluta. Você cuida de hotel, do translado, do aéreo, da hospedagem, tudo isso, a parte de documentação, tudo isso fica sob sua responsabilidade. Estou certo, Rabson? Sem sombra de dúvida, é só nos procurar, nos conectar, e aí a gente acompanha o passageiro, do início a todo o trajeto, na chegada, a gente trabalha com as melhores operadoras, os melhores receptivos, não só aqui no Brasil, como também no exterior. Pode ficar despreocupado, que vocês virem para a AeroTour, vocês vão estar em boas mãos. Essa é a minha próxima viagem, o Chile, viu? Vá se preparando aí, viu? Eu estou indo para Dubai agora em outubro, estou com um grupo para Dubai agora em outubro, inclusive estou indo com a família, quem quiser nos acompanhe, me procure, vamos juntos. Qual o telefone? Repita o telefone, quem quiser ir para Dubai agora com o grupo, e você vai pessoalmente. Estou indo também, fiz um bloqueio de 42 lugares, 32145656. 32145656. Qual a AeroTour? Rapaz, o período agora eu não me recordo, é o que eu fechei ontem. Mas é em outubro, se não me falha a memória, é de 11 a 20 de outubro. De 11 a 20 de outubro. Em outubro, depois da eleição, né? Em outubro, isso é, claro. Importante, depois da eleição. Claro, claro, claro. Meu irmão, muito obrigado por sua participação, espero ter você aqui nos estúdios para a gente compartilhar dessa sua história. Parabéns. Está na academia, é? Está cuidando do corpo, Estou aqui do lado da academia, né? Meu irmão, obrigado pelo carinho. O Rapson é um dos grandes parceiros do nosso programa. E que história, que história espetacular quando a gente conta hoje a história de persistência, de não desistir, das dificuldades que foram enfrentadas, mas o homem e a mulher só conquistam o sucesso depois de superar todos os desafios da vida. Nunca desistir. Essa é a frase que eu, inclusive, cravei no meu corpo com a tatuagem. Nunca desista. Never give up. Nunca desista. É sobre isso. Sobre aquele que nunca desiste. Recebi aqui, você mandou para mim, a foto da sua carteira profissional. lá em 1993, eu acho que é da da VASP. Enfim, saúde e paz, obrigado pelo carinho, pela confiança e parabéns que nós tenhamos muitos, 23, 24 anos, mais 50 anos da Aereotur, levando com confiança, com garantia, com segurança, as famílias, as pessoas de Sergipe para o mundo, para o Brasil. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Marco. Bom final de semana para todos. 93 foi o ano que eu saí. Se você olhar em cima, você vai ver a demissão. É, está. É verdade. Bom final de semana para todos. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Obrigado pelo carinho, pela confiança. É verdade. 30 de março, 93, data da saída. Saída da empresa como empregado e atuação no mercado de empreendedor. 7h30 da manhã. Elton Coelho está aqui? É uma notícia importante. Elton sempre está em uma notícia importante. Se for do Sergipe, melhor ainda. Meu querido Elton, bom dia para você. Bom dia, Marcos Aurel, bom dia, Anny, ouvinte da Rio Xeme. Na verdade, eu quero passar uma notícia de tranquilidade. Sim. Diante de um fato que ocorreu nesta madrugada, a empresa Vitória, cujo proprietário é o Joel. Meu amigo Joel? É, é o amigo Joel. 19 ônibus da empresa dele que teve problema com incêndio. Meu Deus. Na garagem do Santa Maria. E por que que eu estou puxando esse assunto para nós? Porque 80 ônibus dessa empresa, eles servem à Secretaria Municipal da Educação. Da Educação. e aí eles fazem o transporte dos alunos principalmente ali naquela região do Santa Maria, Paraíso do Sul, 17 de Março, Zona de Expansão, Obalo, São José, Areia Branca, Matapuãe, Mosqueiro, São Conrado e Orlando Dantes. Então, esses 19 ônibus tiveram esse incêndio durante a madrugada e a gente ficou preocupado. na garagem, na garagem. Eu não tenho detalhes ainda. Eu acho que a Ana poderia ver aí com a empresa se alguém falou, o próprio Joel. Mas o que nos interessa aqui, Marco, é tranquilizar porque o secretário Ricardo Abreu tão logo foi acionado por mim, entrou em contato com o proprietário que já está colocando ônibus extras da própria empresa e empresas parceiras dele, não é? Digamos assim, para que não tenha problema em relação ao transporte dos nossos estudantes nessa área que eu mencionei, apenas nesta área. Então, nós não teremos descontinuidade do processo de transporte dos alunos. A empresa está segurando ônibus extras e com apoio de empresas parceiras e vai já iniciar os contatos para a compra de novos ônibus, né? Isso foi a informação dada pelo pelo próprio proprietário Joel ao secretário Ricardo Abreu que já está indo para o local lá já está na garagem o diretor do nosso DAF da SEMED e o coordenador de transporte para montar essa nova logística diante desse fato inesperado durante a madrugada. Elton, obrigado pela informação já fiz o contato aqui, mandei a mensagem aqui para Joel um querido amigo e evidente nós vamos buscar as informações mais detalhadas. Obrigado, viu Elton? Obrigado, um abraço. um bom fim de semana amanhã nos encontramos para o trigésimo oitavo título do Clube Esportivo Sérgio Trigésimo oitavo É Muito obrigado, viu? Parabéns para todos nós com fé em Deus com fé em Jesus e aí que tudo ocorra na paz que tudo ocorra na paz que tudo ocorra na paz e a gente consiga chegar ao Batistão com tranquilidade o jogo, graças a Deus Aí, aí Muito bem Aí Pode lhe ir no Maradu E a nação Alvihubra sai amanhã feliz da vida com o título Foi assim Foi uma festa foi uma festa Maravilhosamente Parabéns às duas torcidas Aliás, o torcedor tanto de Sergipe quanto Confiança sempre vai fazer festa Aqueles marginais que foram promover aquele episódio já foram presos espero que não apareçam mais Mas o torcedor tanto do Dragão quanto do 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 nosso querido Rubro sempre faz a festa que amanhã que o meu Sergipe seja vencedor o Confiança vai ser vice e vai tudo bem ok, sem problema não é meu tio Peba ele tá dizendo que sim meu irmão obrigado vá coloque aí vá é e é um equilíbrio, né? e tem que ter equilíbrio, né? quem é o campeão dos campeões eu preciso só saber porque assim meu neto João Vitor é Sergipe eu queria saber Matheus aqui em Sergipe torce pra qual time? eita ali daqui a pouco você me responde viu? sete horas Elton já foi? obrigado viu Elton sete e trinta e cinco da minha intervalo comercial no retorno atenção Sargento Vieira meu querido Sargento Vieira vou conversar daqui a pouco sobre este tema e mais no programa de hoje já falei sobre o veto do presidente cadê Luciano de Menininha? quero falar com o Luciano de Menininha lá de propriar e a família do ex-governador Jackson Barreto reunida em reunião familiar decidiu apoiar pira para vereador em Aracaju no PP de Laércio que tem o sobrinho de Laércio como candidato em potencial o PP fará um vereador ou dois? quem será o eleito do PP? instante só volto já você está ouvindo o Jornal da Rio primeira edição jornalismo líder e independente Rede Rio de comunicação agora ficou mais fácil recarregar o seu cartão mais Aracaju a Rede Pio está na cidade para tornar o seu dia a dia mais prático são diversos estabelecimentos que disponibilizam nossos serviços acesse pio.com.br e conheça nossa rede de vendas com opções de pagamento como dinheiro piques débito ou crédito vai usar mais Aracaju? escolha a Rede Pio e tenha facilidade no seu dia a dia você busca uma experiência gastronômica inigualável? então venha nos conhecer delicice com cortes especiais carnes preparadas na barrilha argentina e um buffet repleto de opções e sabores nosso ambiente aconchegante e intimista é perfeito para momentos especiais além disso aprecie frutos do mar e deixe se envolver pela música ambiente sal e brasa é mais do que uma churrascaria é uma experiência única venha conhecer a melhor da gastronomia conosco Aéreo Tour sempre inovando para melhor lhe atender além de ser a única no aeroporto você também encontra lojas da Aéreo Tour no Ipersul Melício Machado e na Galeria Flora Center na Hermes Fontes com a qualidade que você já conhece Aéreo Tour com as menores tarifas e os melhores pacotes ligue 32145656 Aéreo Tour 23 anos voando sempre com você em primeiro lugar Lojão Fassolto faça o seu cadastro de cliente VIP ganhe até 10% de desconto comprando a unidade de cada produto é isso mesmo você enche o seu carrinho com a quantidade que você precisa e ganhe até 10% de desconto aproveite as ofertas da semana blocão de milho nordestino 500 gramas 1,39 arroz bono prato parbolizado 5,79 ovos grandes brancos lacerda com 30,17,79 biscoito cracker especial marilã 350 gramas 3,99 cliente VIP só o lojão passou tu tem ZYB 797 102.3 MHz Rádio Rio FM 102 Rio FM Voltamos com o Jornal da Rio Primeira Edição Jornalismo líder nas manhãs Marcos Aurélio já estamos de cadê a abre o microfone você está querendo me boicotar abre o microfone muito obrigado 7 horas da manhã mais 30 olha o Carlinho do OPEC é quem cuida da parte comercial beijo para você meu sonho já disse que é conhecer o Chile já disse se for o seu também está tudo certo Ravson cuide disso com gentileza 7 horas e 39 minutos presidente Ricardo Vasconcelos bom dia para a vossa excelência tudo em paz bom dia Mar bom dia a todos ouvintes da nossa RIFM como sempre sempre em paz rapaz depois daquele evento lá do ginásio de esporte Constante Vieira onde a sua turma botou para torar lá eu já disse aqui teve gente que não olhava para você nem dava cheat quando a turma levantou veio para cá com o negócio de vamos tomar um café vamos almoçar mas enfim deixemos isso para lá Ricardo a nova composição da Câmara de Vereadores depois do prazo de 6 de abril com mudança tem reformulação dos blocos partidários é preciso nomear também os líderes como é que é feito essa 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 modificação qual o efeito que surte essas mudanças na Câmara internamente Ricardo são mudanças naturais a gente já esperava durante esse período de filiação o PSB passa a ser a maior bancada dentro da Câmara de Vereadores de Aracaju União Brasil sai de um vereador vai dar quatro vereadores Podemos também saiu de um foi para três tivemos essa reformulação natural os líderes permanecem os mesmos com exceção do União Brasil para indicar um novo líder e assim acredito que faz parte do jogo político a turma está vendo uma nova um novo cenário todo mundo está querendo ver qual é uma posição mais favorável para a reeleição também o André Moura entrou dentro da política da Recaju tem um grupo do Eduardo Amorim com a Emília no PL eu estou vendo com bons olhos eu acho que quanto mais propostas quanto mais projeto a população tiver para analisar e escolher eu acho que sempre é positivo hoje nós temos o Cidadania permaneceu com o Ricardo Marques tem um outro vereador de Cidadania acho que é Sheila Galva o Cidadania fica só com o vereador o MDB recebe o sargento Bayron do Estrelas do Mar o PDT perdeu representatividade ficou com três tinha Joaquim da Janelinha professor Bittencourt e Vinícius Porto são os que permaneceram PL a vereadora Emília Correia PL passa a ter um representante na Câmara de Vereadores o Podemos o Podemos cresce Cícero do Santa Maria Paquito de Todos e Binho PP permanece com Fabiano Oliveira PSB permanece com Elber Batalha PSD Ricardo Vasconcelos Bigode do Santa Maria Manoel Marcos Nitinho licenciado e Soneca quem é que está no lugar de Nitinho é o vereador Bigode não é o vereador Gonzaga a Gonzaga a Gonzaga doutor Gonzaga perfeito é isso mesmo então esses cinco aqui são os titulares Ricardo Vasconcelos Bigode doutor Manoel Marcos Nitinho e Soneca o PSOL continua com a professora Sânia Meire PT permanece com Camilo Daniel Rede Breno Garibaldi a rede passa a ter a rede elegeu o senhor em 2020 não foi? isso agora passa a ter o Breno mas tem que ter isso republicanos Eduardo Lima União Brasil que tinha Breno acho que Breno era do União Brasil passa a ter agora Sheila Galba Anderson de Tuca Isaac Silveira e o pastor Diego e doutor Gonzaga sem partido ele não se filiou a nenhum partido portanto ele não disputará a reeleição esse é o cenário não há mudança de líderes líder da oposição líder de situação permanecem os mesmos os blocos partidários redefinidos e nós temos aí como é que está o clima hoje presidente na câmara a gente sabe que o senhor teve a capacidade de organizar de dirigir de fortalecer a câmara mas nesse momento agora começa a entrar a calculadora a conta a reeleição individual como é que está o clima dentro do parlamento Marcos tem uma curiosidade dessa legislatura que assim acho que isso vai ficar para a história a gente não briga entre a gente é um respeito mútuo a gente só gasta energia com aqueles projetos que entendemos que são de extrema relevância para a sociedade a gente tem buscado enfrentar determinadas pautas que muitas vezes não conseguiram vingar na câmara por exemplo eu determinei no final do ano passado que trouxessem todas as contas dos prefeitos que não foram julgadas até hoje e quando eu fui mexer nisso eu descobri que há 24 anos não se julgava a conta de prefeito determinei que baixassem todas as contas fosse o tribunal de contas e a gente organizasse próxima semana já começa a julgar as contas dos prefeitos eu não entendo porque que não se julgue a conta de prefeito na câmara dos vereadores jamais eu vou permitir que tenha qualquer tipo de má intenção de queira prejudicar a fazer política com isso não temos que ser extremamente técnicos rigorosos agora deixar de enfrentar esse tema não há quanto tempo não julga 24 anos 24 anos que não se julga a conta dos prefeitos exatamente então eu vou começar a próxima semana julgando as contas de gama de João Augusto Gama ainda ainda depois eu vou julgar as de Marcelo Beda vamos julgar as de João Alves as de Edvaldo Nogueira então assim isso é algo meio ilógico faz parte do do parlamento a gente tem que julgar assim por que não julgar é preciso é um trabalho ordinário uma situação ordinária para julgar as contas e é como o senhor disse sem revanchismo eu acho que o papel do vereador não é sabe está aí massacrando nem prefeito nem nada agora é preciso fazer o julgamento isso é necessário tem pautas tem pautas históricas que muitas vezes agradavam algum lado não se colocava para discutir eu também entendo que tudo que for do interesse coletivo a gente tem que enfrentar tem desgaste ou não então a gente tem procurado fazer essa política mais altiva uma política de cabeça erguida uma política que o povo de Aracaju sinta orgulho de ter um parlamento municipal representativo então independentemente de um resultado de eleição se vamos ser eleitos ou não então a gente tem que estar de cabeça erguida e sentindo essa reciprocidade nas ruas por onde eu tenho andado a imagem da clima dos vereadores é excelente e isso me deixa muito feliz que pelo menos eu que estou neste momento como capitão do processo que estou liderando estou vendo que as pessoas estão muito orgulhosas Presidente mais uma vez parabéns a toda a casa aos vereadores todos os 24 na próxima legislatura nós teremos 26 cadeiras ocupadas a atual legislatura aumentou mais duas e parabéns pelo reposicionamento o trabalho iniciado pelo vereador Nitinho enquanto teve o presidente é preciso reconhecer isso o senhor reconhece e fortalecido pelo senhor a frente a Câmara agiu com protagonismo nas discussões que importam a sociedade uma delas o subsídio para o transporte coletivo da Grande Aracaju parabéns quero ter a oportunidade de receber o senhor na próxima semana aqui nos estúdios para a gente fazer um balanço especialmente sobre essa questão do julgamento das contas obrigado pela atenção presidente obrigado pelas deferências Marcos todos que fazem refe e me dizer que estamos sempre à disposição e é esse o papel do parlamentar trabalhar com independência cadê Ricardo a política a gente tem que ter determinados limites então a gente em primeiro lugar sempre interesse público sempre a boa política e o futuro a Deus pertence um abraço um abraço meu irmão saúde e paz a você e sua família obrigado 7 horas 47 minutos na capital aqui no jornal da Rio primeira edição a gente atua assim a gente faz um comentário emite uma opinião depois busca aqui a parte da qual a gente comentou meu caro ex-senador Eduardo Amorim bom dia para a vossa excelência interrompi alguma cirurgia não né bom dia Eduardo bom dia Marco Aurélio bom dia Andy bom dia a todos os ouvintes da Rio FM prazer sempre interrompi ainda não estamos aqui um pouco atrasados por isso que dá tempo para a gente conversar rapidamente com você com todos os ouvintes prazer muito grande mas tem cirurgia marcada pra hoje não tem? tem sim cirurgia de que? todo dia graças a Deus todo dia adoro o que faço sou médico não gosto de ver isso não gosto de autos elogios não nada disso mas eu gosto do que faço eu sou um vocacionado naquilo que realmente eu escolhi o exercício da minha medicina e por que a política a política era a missão quando eu chegava no lugar o que é que não tem o que é que não tem aquilo o que é que não tem tal equipamento o que é que não tem tal medicamento estudamos tanto pra ajudar da melhor maneira o que é que falta é tão barato isso, aquilo e aí a gente aprendeu a correr atrás porque a vida minha a sua 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 foi assim correr atrás das coisas atrás dos seus objetivos dos sonhos enfim porque afinal de contas nem eu nem você somos oriundos de nenhuma elite econômica na verdade nem intelectual também então a gente tem que buscar e esse exercício a gente vive diariamente procuro sempre na medida do possível oferecer todos os meus pacientes segurança cuidado durante a cirurgia pós-operatório como sou especialista em dor já faço o cuidado preventivo da dor no pós-operatório e adoro o que faço é sobre isso é sobre isso e quando você fala aqui sobre a atuação e a origem a nossa origem a Ana Isabel é filha do senhor gentil com dona Bernadette pessoa simples eu sou filho de professora Geovanda e do motorista do caminhoneiro Valdo você é filho de dona Celina o nome do seu pai é o senhor Eliezer não é isso? Eliezer meu pai não sabia ler nem escrever por isso que eu tive o privilégio de fazer várias graduações várias pós-graduações isso é um privilégio mas não fiz sem ajuda de pessoas não tive ajuda de muita gente para isso e eu sei que você também também vencemos né então agora nós retribuímos e os mandatos são um instrumento para isso essa é a nossa visão não é profissão não é profissão de ninguém não deveria ser mas tem gente que atua como se só soubesse fazer aquilo Eduardo me permite não tem que ser profissão de ninguém ok Eduardo vamos ao ponto eu fiz um comentário hoje acho que o senhor não tomou conhecimento mas fiz baseado o senhor mandou um texto para Cláudio Nunes explicando quero crer que Cláudio Nunes falou da intenção do senhor ser vice-prefeito e eu também fiz aqui essa referência dizendo que o senhor só pensa naquilo isso obviamente na política o senhor é um homem um profissional médico e está indo agora se dirigindo para fazer cirurgias que Deus ilumine as suas mãos a equipe médica que vai cuidar desses seres humanos que estão sob sua responsabilidade no dia de hoje mas na política evidente que o senhor retorna à política e eu disse aqui que o senhor só pensa em ser vice-prefeito da vereadora Emília Correia o senhor mandou um texto para Cláudio Nunes e eu li o seu texto gostaria então de ouvir do senhor em viva voz por que que o senhor voltou à política mesmo tendo apelos familiares e de amigos próximos para não voltar à política o senhor não pretende ser de fato vice-prefeito na chapa de Emília o senhor diria aqui em alto e bom som não serei eu não ouvi o seu comentário me perdoe não, fique à vontade claro do dia a dia mas pelo que você está dizendo aí você expressou também que eu só penso naquilo na vida e é isso exatamente isso você inclusive a expressão é a hora você ter a oportunidade de você e já expliquei isso para a Caldolinha de corrigir esse equívoco eu não só penso naquilo aliás não penso honestamente não penso em nenhum momento e peço aqui em nome da amizade você sabe que eu só falo a verdade em nenhum momento tratei disso com Emília e por que que você voltou? porque eu prometi porque eu incentivei quando caminhávamos pelas ruas do estado inteiro dos diversos municípios eu, Emília e Valmir e eu percebi que todo mundo percebeu que poderia não dar certo as coisas muito juntas especializada eu dizia para ela ali naquele momento se você não for vice-governadora coloque seu nome à disposição para ser prefeita de Aracaju seja você queira ser você e você conhece você conhece a cidade de Aracaju suas necessidades você prega isso o tempo todo e eu acho que a sua contribuição como parlamentar como vereadora já foi é hora de você dar um degrau passar por um outro degrau é hora de um desafio maior não tenha medo conte com a minha colaboração conte com o meu incentivo com a minha experiência com a minha participação eu estou lhe prometendo isso prometi mesmo lá atrás depois segurei as chuteiras você viu que desativei as redes sociais não respondi mais nada e voltei para o hospital no dia seguinte me escordei da decisão tomada ali pelo pelo grupo mas respeitei sobre os apoiamentos no segundo turno e mas sempre conversava com a Emília e ela conversava comigo e conversávamos e conversávamos até que no segundo semestre no ano passado ela me comprou o que eu tinha prometido se eu lhe prometi não foi foi não sou de deixar de pagar aquilo que eu prometi então conte comigo e é verdade sim que familiares amigos alguns não queriam que eu retornasse mas eu vou lhe ajudar e ajudar não é só sendo isso não você pode ajudar de diversas maneiras você pode contribuir de diversas maneiras então foi através de mim que que levei Emília para o grupo puxei isso para mim dentro do grupo naquela época eu estava no PL e disse temos uma precandidata prefeita que a Emília não abram o viço e batiam o martelo eles concordaram aceitaram e e conduzir esse esse processo então retornei por isso mas não é verdade perdoe dizer isso mas é preciso corrigir não é verdade que eu só penso naquilo de jeito nenhum não penso acho que veja tem uma profissão constituída sempre disse e é verdade isso e a política para mim é uma missão não é profissão de jeito nenhum verdade que durante os mandatos por pureza de pensamentos a gente aprende a gente aprende eu parei o exercício da medicina porque eu tinha receio de que se acontecesse algum acidente anestésico não foi Eduardo foi o senador e eu também não poderia trabalhar por SUS sendo senador naquele momento mas se eu tivesse outro mandato eu não deixaria não mais nunca o exercício da medicina da dor de forma nenhuma então isso é fruto do aprendizado e a vida é bom e bom que a gente tenha oportunidade de corrigir algumas coisas ao longo da nossa vida mas repito não é verdade não é verdade eu só penso naquilo e o tempo virá você pode ajudar de diversas maneiras e estou ajudando de forma silenciosa sem estar publicando toda hora converso com a Emília todos os dias tratamos com ela todos os dias como proceder terminamos a fase de filiação participamos ativamente eu e ela procurando convencer os diversos nomes filiados para os partidos que estão dando sustentação a ela LPSTB enfim tem sido acho que nossa trajetória tem sido vitoriosa Eduardo esclarecido esclarecido claro então a verdade é que não só penso naquilo e que ela Emília está conduzindo tudo a gente opina a gente organiza faz as reuniões e leva para ela bater o martelo de acordo com a necessidade com o que ela acha que o martelo é bela ela que monta está montando a equipe de pré-campanha enfim é a vontade de Emília e por que vocês estão aceitando isso porque eu estou aceitando porque eu acredito e eu tenho por conduta de vida só defender aquilo que eu acredito a informação que eu tenho a informação que eu tenho é que a preferência de Emília é pelo vereador Ricardo Marques na vice isso já foi discutido com o senhor não não foi discutido não houve em nenhum momento esse desejo essa preferência ele está afiliado num partido que faz parte de uma federação que é PSDB e cidadania mas isso é coisa para a gente conversar muito adiante eu sou muito eclesiástico digamos assim minha vida minha profissão existe o tempo todo ser eclesiástico tudo na hora certa no momento certo o remédio ele só serve se for dado no momento certo para o paciente certo e na dose certa e na dose certa eu acho que isso é uma coisa para discutir depois mas é preciso que as pessoas estejam criadas e lógico um dos nomes o nome a vice vai ter que sair desse bloco político não temos nenhuma nenhuma dúvida por isso que fomos atrás de diversos nomes com toda certeza se a vereadora se a vereadora Emília Corrêa chegar com o nome de Ricardo Marques como vice terá a concordância de Eduardo Amorim? sem nenhum problema dele de qualquer outro de qualquer outro nome não há nenhuma imposição há um diálogo conversa e a minha conversa veja não que a gente tenha que concordar com tudo amigo não é aquele que só diz amém não é aquele que faz o papel não puxa saquismo não eu prefiro ficar do lado da verdade o melhor caminho é isso você não vai por aqui mas ela que escolhe com certeza é a vida dela ela que está se colocando para para capitanear e buscar esse mandato e é nela que a gente está acreditando entre Eduardo Amorim e Ricardo Marques o senhor escolheria quem para a vice de Emília? eu não não penso nisso não 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 estou atrás dessa disputa não tem disputa de forma nenhuma não há disputa não há ambição não há eu sei que é difícil não acreditar não evidentemente porque acha que tudo na vida política e não é para mim não é para mim não é para finalizarmos para finalizarmos o senhor descarta a possibilidade de serviço de Emília? não não descarto porque se for necessário eu vou se for necessário se for chamado estou de prontidão mas não é nisso que eu penso eu acho que eu posso contribuir de diversas maneiras mas estou pronto eu acho que estaria pronto para o desafio deles mas honestamente mesmo para que não tenha nenhum questionamento não estou pensando nisso mas não nego e soldado quando for chamado para a luta tem que ir e eu fui chamado soldado soldado no quartel quer trabalho não tem dúvida nenhuma durante a pandemia eu sabia todos os riscos que poderia ser contaminado então um dia que eu entubri sete pacientes e fui contaminado mas sabia do risco o senhor chegou a ser contaminado pela covid né? sim duas vezes fui contaminado só duas vezes e no primeiro momento eu perdi 60% dos meus pulmões foram afetados então mas era só sete pacientes que eu tive que intubar eu anestesista é um dos médicos mais preparados para fazer as intubações colocar os pacientes no respirador então eu fiz isso um dia de terça-feira não esqueço nunca chego em casa tudo assim e eu tenho que estar fui contaminado e acabei contaminando toda a minha família mas sou soldado não posso negar e nem fugir da luta Eduardo querido muito obrigado por sua participação pela informação você sabe que tem sempre o meu respeito meu carinho você tanto você quanto seu irmão eu já disse aqui converso com o Edivan não preciso de subterfúgio para conversar pelo contrário converso com o Edivan tenho amizade com o Edivan com o Eduardo mesmo estando em lados opostos na política mas tenho carinho tenho respeito dos dois obrigado por sua participação sempre viu Eduardo e a recíproca é verdadeira eu acho que ninguém é obrigado a concordar sempre estar do mesmo lado porque nunca pode faltar é o respeito e a consideração e assim que a gente tem se tratado e obrigado pela oportunidade de responder e de tirar as dúvidas acho que agora não tem nenhuma dúvida eu não só penso naquilo de forma nenhuma penso nos meus pacientes penso na cirurgia vou estudar antes de forma nenhuma eu tenho diversas formas de ajudar a mim acho que a experiência que a gente tem na condução de chapas majoritárias acho que a gente dá para ajudar sim ela e alertar para algumas coisas um abraço um abraço obrigado pela oportunidade boas cirurgias no dia de hoje um abraço obrigado oito e dois minutos cadê o conversamos aqui a gente faz assim você entendeu como é que a gente faz jornalismo com respeito às pessoas trazendo as informações você viu o que o Eduardo falou você descarta não não descarta quer quero não é mas quer ele só pensa nisso ele pensa na cirurgia também na medicina mas só pensa em ser vice por isso que ele voltou lembra que ele confirmou que familiares e amigos não queriam que ele voltasse à política ele volta para ser o vice de Emília oi mas ela quer Ricardo Marques meu cara cadê o hino do confiança bote o hino do confiança para dizer homenagem mas você é traíra aí eu toco ele tava falando você meteu o hino do Sergi rapaz você deve ser traíra claro cestou 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 só pra dar um toque bom dia bom dia bom dia bom dia meus amigos é o seguinte quem faturou quatro pessoas acertaram o que foi que eu fiz eu separei antes do grandão chegar eu separei peguei um papel coloquei os quatro nomes o nome dos quatro um número cada um com o número de um a quatro fechei o papel entreguei pro grandão o grandão tirou um aí o grandão aí eu disse grandão você nem abra diga o número de um a quatro aí ele escolheu o número dois foi o Deilson Nino Deilson Deilson Nino do Lourdes uma caixa de Heineken em lata cada um dá trinta contas e você manda o pique você já foi manda pro meu amigo que a gente faz manda o pique Deilson aí a gente vai pra uma caixa de Heineken fechadíssimo tá fechadíssimo tá fechado bico seco não aí é sacanagem peraí Deilson Deilson compartilhe se foi eu arro uma cocó pra ele uma cocó sabe quem tá ouvindo o programa? quem tá ouvindo? Jean Abreu aí grande grande figura que bom dia Maru Correia eu estou ouvindo o programa Jean Abreu Jean um abraço a vossa excelência a galera fica sempre nos ouvir Luiz Fontenelle tá nos ouvindo querido Luiz Fontenelle é é bom demais né meu irmão tá vendo já botou aparece na TV Rio tá vendo Maru Diva e vamos fazer o que pra final? bora vamos fazer o que pra final? apostar de novo vamos botar quem acertar o placar agora é título cada um dá uma caixinha fechado fechado quem acertar o o resultado não quem será campeão o resultado da final é? tem que fazer o que? tem que casar na sua mão da mão de Elisabeth olha Elisabeth tá muito interessado não vai casar não? você vai ficar casado? rapaz que neto neto o marido de Elisabeth que é um churrasqueiro de mão cheia toca muito joga futebol pra caramba da nona é o melhor os olhinhos chegam brilham joga muito joga muito mas é meu fã né Anny? é mas é meu fã jogando tá fechado então quer acertar o placar quer acertar o placar campeão vai ser o Sargipo ele não tem grau aí daí de manhã cedo já mandar o cara sexta-feira pra ir pra baixa da égua logo é é mas eu vi você e uma manda aqui Marinho já ganhou essa aposta deixa de ser puxa saco de Marinho agora tá foi uma belíssima festa bonita foi uma belíssima festa bonita festa já combinei com o grandão de novo pra gente se encontrar no Brandes que a gente foi nós nos encontramos no Brandes o Brandes é o bar dos homens ali a gente vai ali bebe uma aí tem Cava da Peste que tem um samba que hoje virou agora ponto de encontro antes na outra gestão era ponto de encontro da torcida do Sargipo agora é o proprietário atual é confiança a Maniçoba ainda tem lá tem tem aquele queijinho com com azeitonazinha dando a entradazinha e hoje tem almoço com o Tiba no Ramiro almoço com o Tiba com o MT no Ramiro tem chame os outros é tem almoço com o MT hoje chame os outros sorteio um ouvinte a Hanken foi de Ilson é de Ilson mandou um vídeo aqui dele já já mandou um pique bota aí cadê olha aqui olha lá Nino Souza do Lorival Batista bom dia jogo um a um Deilson Souza de Oliveira Lorival Batista olha o pique dele sete nove oito oito um dezenove final noventa e cinco tá na mão viu Deilson pode ter certeza disso viu cadê é ligeiro carme de nova descoberta enfim a galera a galera curte hoje hoje vai ser uma uma folia hoje tem asas morenas no cabana do camarão hoje hoje tem asas pequenas asas morenas tem rapaz amanhã tem um forró do nitinho amanhã tem um forró do nitinho amanhã sete horas da manhã vou fazer um desafio diga sete horas da manhã a gente come no mercado central lá no seis horas seis horas a gente come no mercado no centro seis da manhã é aí sete horas a gente já pega o primeiro trio de forró na rua São João sete horas da manhã tem forró na rua São João sete horas da manhã eu disse que tem forró dos amigos forró entre amigos entre amigos o Febem cadê Febem passou a graça nada vamos lá Maril vai lá obrigado pelo carinho bom final de semana além da festa além da festa da final do do Sergipano Sergipão campeão do Sergipe na próxima eu estou aguardando aqui Milton visualizar mas até vou fazer mais uma vez nunca consigo é interessante nunca consigo ingresso quando manda do Sergipe para que sorteie porque o presidente do Sergipe é mão de vaca Hernan nunca nunca é meu filho no bolso tem escorpião daqui a pouquinho daqui a pouquinho eu acho que eu vou sortear dois ingressos dois ingressos um par de ingressos eu acho que um par de ingressos para a final Milton disse que iria é só estou esperando ok para a gente aí vai ser vai ser ingresso com o Heine aí me diga com tudo mandar um Pix agora de quanto? trinta reais é trinta reais vai comprar no Gelinho viu lá que é mais barato ah bom no Gelinho no Santo Antônio tem oito e oito Maria hora da coincidência bom final de semana boa sexta já separou a playlist de hoje? não isso só faz na cabeça meu amigo já faz mas tem o tem o tem 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 isso a gente começa a gente começa com o nosso o nosso minuto o nosso minuto de sabedoria né o nosso minuto de sabedoria acaba pelo amor de Deus vai é só porque é sexta-feira né tchau vaza 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 tchau 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 obrigado Robson obrigado a você que nos dá o carinho da audiência agora você fica com o melhor o rei da festa Mariltiba meio dia olha o grandão aí gente das 14 horas nosso querido pesadão pesadão o panda do arrocha 17 horas Jailton Santana Jailton Santana segue o líder é Rio FM Teixeira um abraço viu Teixeira vai ficar um gatão e se pegar o rapaz dona Cris vai prender ele na pé da mesa deixe ele tchau um abraço fui Acabamos de apresentar Jornal da Rio Primeira Edição agora você está bem informado estaremos de volta segunda às seis da manhã Jornal da Rio Primeira Edição o mais independente de Sergipe Jornal da Rio Jornal da Rio Jornal da Rio